Hoje, como está anunciado, é o professor Sérgio Amadeu. O professor é professor da Universidade Federal do ABC, é largamente dedicado à questão da comunicação digital aqui no Brasil. Ele é especialista em redes digitais, fez parte, ou faz, do comitê gestor, fez parte do comitê gestor da internet no Brasil, que é um comitê que tem participação do governo, da sociedade civil, empresas, universidade, coordena a internet no Brasil. Então, ninguém melhor do que ele para nos falar aqui sobre o papel que tem a internet na sociedade mundial, na sociedade brasileira hoje. Não é? Certo? Quer falar alguma coisa, Néder? Néder disse que estou muito satisfeito com a presença aqui do professor Sérgio Amadeu. Então, Sérgio, conforme a gente faz, você vai ter esse tempo para fazer a tua exposição. Depois nós fazemos um intervalo e aí o pessoal coloca questões, perguntas e tal. Pode ser assim? Obrigado, Sérgio. Bom, boa noite. O Eloy, o Carlos Néder, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para colocar uma série de questões a respeito da internet. A internet, ela hoje está na vida de todo mundo, então não é preciso ficar falando que ela não é algo passageiro. Há dez anos atrás, eu já fiz algumas reuniões no PT, onde as pessoas falavam, isso aí é moda e tal. E hoje vocês, quer dizer, todos nós estamos sabendo que ela é uma rede que mal começou a penetrar no conjunto da comunicação, né? Eu vou fazer uma exposição, espero que ela seja clara, porque o tema é muito vasto. Então, eu resolvi falar de um pouco de várias coisas importantes. Ou seja, a gente não vai aprofundar muito em nada. Mas, também, a minha sugestão é que, quando você não achou uma coisa muito boa ali, ou não concordou, não entendeu, eu acho melhor você levantar a mão do que falar só depois. Então, é melhor que as pessoas interrompam. Eu tenho esse costume, então, para mim não é nenhum problema, né? Então, dito isso, eu queria começar aqui falando de algumas palavras aqui, alguns termos que são muito importantes na minha exposição. O primeiro deles é a sociedade informacional ou da informação. Não sei se vocês já se depararam com essa expressão nos jornais, em livros, em ouvindo pessoas falarem, né? Outra expressão que eu vou usar aqui é a sociedade em rede. Então, é uma expressão um pouco mais difícil de ser encontrada. Ela foi lançada pelo sociólogo espanhol Manuel Castells. E eu vou falar sobre o que é isso. Uma é menos conhecida ainda, que é capitalismo cognitivo. que uma série de mudanças levaram o capitalismo a se alterar profundamente. E no centro dessas mudanças estão as tecnologias de comunicação em rede. E as tecnologias de comunicação em rede, vocês já devem ter ouvido falar esse termo, cibernética, que é um termo que nego usa e tal, mas que diabo é isso? Cibernética é uma ciência que surge nos anos 40, que é a ciência da comunicação e do controle. Simultaneamente, de máquinas, gente, homens ou animais. O criador, um dos seus principais criadores, formuladores, é um cientista já falecido, chamado Norbert Wiener, e ele tratava, na verdade, da comunicação de homens e máquinas. Como que é possível a comunicação existir? E ele faz uma série de textos e pesquisas, e toda a tecnologia digital que a gente usa, é uma tecnologia cibernética. Portanto, ela, ao mesmo tempo que comunica, ela controla. Mas eu vou voltar a falar sobre isso. E uma série de coisas que vão aparecer, padrão, protocolo, formato. Então vocês já viram que... Eu não vou falar que a televisão manipula. A televisão tenta manipular, e tem várias teorias que discutem isso. Eu vou falar da comunicação em rede, onde não tem um único cara falando. Tem bilhões de pessoas falando, certo? Então, começando aqui, essa imagem eu gosto de trazer nas exposições. É uma imagem conhecida de todos nós que vivemos, nascemos no mundo industrial. Isso é uma engrenagem, não é isso? Todo mundo sabe o que é. Essa imagem aqui, também hoje já, todo mundo já, mais ou menos, sabe o que é. Mas não custa nada perguntar, o que é isso aqui? Como? É um HD externo, é um pendrive grande. Esse pendrive aí, você sabe quanto de informação cabe dentro dele? Muito ou o que? Um? Um terabyte. Um terabyte. Esse aqui é um terabyte. Ele é menor que um celular, ele guarda um terabyte. Muito bem, o que é um terabyte? Você fala, pô, sexta noite vim aqui para ficar respondendo pergunta. Um terabyte, eu fiz uma conta, eu podia fazer outra. Nesse HD ali, que ele com precisão falou que cabia um terabyte, que é um terabyte de bit de informação, bit é a menor unidade de informação, é a 0 e 1. Um terabyte cabe 400.791 livros digitais de 350 páginas. Eu usei o... Entenderam o que eu falei? 400 mil livros. Certo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu colocar seis... Bom, se eu colocar três HDs externos com 400 mil livros, na minha mochilinha, que está aqui, ó, e sair andando aí pelo Brasil afora, não vai ter nenhum município tirando quatro grandes no Brasil, que vai ter mais livros do que na minha mochila. Significa o seguinte, lá em Pauçu, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, podia falar qualquer outra, fartura, podia falar qualquer outra. Agora, lá, não tem uma biblioteca, nem com o que eu tenho em um HD, nem o que eu tenho no meu computador. Por que que eu estou falando isso? Eu estou chamando a atenção de vocês, que com seis HDs desse, eu tenho a maior biblioteca do Brasil na minha mochila. Entenderam que isso é uma diferença do mundo industrial? O que mudou, não é o tipo de atividade, diria o Manuel Castelos, na qual a humanidade está engajada, mas sim, a habilidade em usar uma força produtiva, a qual distingue a nossa espécie biológica das demais, a capacidade de processar símbolos. Quando a gente fala que nós estamos vivendo numa sociedade informacional, ou numa era da informação, não é conversa mole, não é força de expressão, o mundo está mudando. Nós não estamos criando tecnologias que aumentam a força física do homem, isso é o mundo industrial. Que aumenta a capacidade de produzir matéria, isso é o mundo industrial. Quando eu falo que eu vivo num mundo informacional, eu estou me contrapondo ao mundo industrial. Estou dizendo que a Petrobras é importante, mas ela já era. Num futuro próximo, as principais empresas do mundo, elas não vão trabalhar com produtos físicos, elas vão trabalhar com símbolos. E a revolução informacional, que também é um nome que se dá para um processo que na escola a gente aprendeu para dizer que a revolução industrial ocorreu na segunda parte do século XVIII, ninguém tem dúvida que o mundo ocorreu uma revolução industrial, não é? Ninguém tem dúvida. Não, mas as pessoas têm dúvida, principalmente no PT, que nós estamos vivendo uma revolução informacional. Elas falam, isso é conversa mole. Oh, imagina, eu vou andar em cima de bits, eu ando em cima de roda, de carro. Agora, para, para com essa expressão, para com essa expressão. Ah, nunca vou deixar de produzir coisa. É claro que não. Como no mundo industrial não se deixou de produzir alimento? Mas quem te disse que quem apostasse na produção agrícola seria um país rico? Me fala um país agrícola rico no século XX, um, não precisa ser dois, um único. Os países ricos eram os países que apostaram na revolução industrial. Porque quantos, quantas toneladas de banana eu preciso vender para comprar um satélite? Então, na verdade, quem apostou no a força vem do interior, Ronaldo Caiado? A agricultura e tal. É importante a agricultura. Só que a agricultura no mundo industrial, quando conseguiu produzir muito, industrializando o campo. Assim como hoje, olha qual é a fronteira da agricultura. Você sabe como é que chama? Biotecnologia. Biotecnologia, que é o tratamento do gene, das plantas ou das criações. É um produto informacional que está na fronteira da revolução, que se chama informacional. Então, isso não quer dizer que nós vamos comer bit. Nem a revolução industrial dizia que nós comíamos parafusos. Só que o mundo estava vivendo um processo econômico que os produtos de maior valor do mundo industrial eram produtos industriais. E quando eu estou dizendo que nós estamos numa transição para uma sociedade informacional, estou dizendo a vocês que os produtos de maior valor serão produtos informacionais. Que não terão existência física. São produtos de informação. São softwares, são games, são serviços, são plataformas, são esquemas que nós já estamos acostumando-nos a ver. Bom, vocês não precisam concordar com isso. Mas vocês precisam começar a ver isso. Começar a ver as diferenças. Aquela tabela ali é da União Internacional de Telecomunicações. Só para você entender uma coisa. Está vendo aqui? Eu coloquei do lado de cá uma página de web, ela tem mais ou menos 160k de informação. 160k bytes significa mil bytes. Para carregar a página, certo? Entenderam, né? Ou eu estou falando... Acho que não. Quando você abre a página. Você abre a página, ela tem um número de informação que você traz que é 160k. Certo? Se você está ali no interiorzão do norte do Brasil, para abrir essa página, você leva 23 segundos com uma conexão estreita, banda estreita. Lembra a conexão de escada? Então, você abria... Vocês lembram? Quem chegou a usar a internet naquela época, abria a página pelo fim, abria pelo meio. Ela começava a se montar, demorava para abrir. Conexão de banda estreita. Por quê? Porque ela levava mais ou menos 23 segundos para abrir uma página. Você imaginou 23 segundos hoje? Você fica o negócio abrindo ali, você irritado, né? Então, você usa uma conexão hoje de 2 megabits. Essa mesma página, ela abre se a tua conexão for de verdade. Porque as operadoras falam que te dá uma coisa e não dá outra. E ela dá outra. Mas, na verdade, você levaria com 2 megabits. Você levaria 0,64 segundos. Menos de um segundo para abrir a página. Ela abre rápido. E aí, se o Brasil fosse como a Alemanha, que está expandindo as redes digitais com a velocidade de 40 megabits, para você abrir as coisas na rede, você levaria 0,03 segundos. É imperceptível por olho humano. Aí, você fala assim, bom, então chega, né? Acabou. Parou. Não preciso disso. Agora, vem comigo aqui para baixo, ó. Pensa num arquivo cada vez mais que a gente usa. Netflix, YouTube, multimídia, som, vídeo, Vimeo. As coisas que cada vez mais você usa. Pensa aqui, num DVD, um filme, de 4 gigabits. Numa conexão estreita, você levaria uma semana para baixar esse vídeo. Uma semana. Com 2 megabits, você leva 4 horas e meia para baixar isso. Então, haja paciência. Mas, se você está com 100 megabits, como na Coreia, você leva 5 minutos. Enquanto você começa a já assistir o filme, está na metade, ele já está baixando tudo. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é o seguinte. Essa velocidade aqui das redes digitais, ela não vai parar de aumentar, porque as pessoas não vão parar de consumir produtos informacionais. Games, vídeos, não vão parar de subir foto do netinho na rede, não vão parar de fazer vídeo com a família, não vão parar de usar o WhatsApp. Não vão parar. Elas mal começaram a usar. E as velocidades de uso das informações só vão se ampliar. Então, se isso tudo é verdade, enquanto alguns países estão querendo fazer a inclusão digital com 2 megabits, outros países já estão em 100 megabits. Quando a primeira gestão do governo Dilma, ela falava, eu vou universalizar a banda larga em 500k, teve um ministro dela, chamado Paulo Bernardo, que falou assim, isso é muito bom, porque o que as pessoas precisam é de e-mail e abrir uma página da web. Mas vários outros disseram, isso é um equívoco, porque cada vez mais a internet vai trazer várias coisas, inclusive o ensino à distância. Uma cidadezinha que eu falei, eu não posso levar 400 mil livros num caminhão que custa caro, mas eu posso levar a mídia digital, os mesmos livros e dar acesso a todo mundo. Aliás, eu não preciso nem levar num prédio, eu posso fazer isso num repositório, num lugar da internet, num site, e esse menino que está lá poder baixar tudo. Mas mais do que isso, eu posso pôr a aula de um professor muito bom, que não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele pode estar num lugar sendo filmado, e se tiver banda larga, ele pode ser visto por milhares de pessoas no Brasil inteiro. Então, eu queria dizer o seguinte, mesmo as empresas do mundo industrial, você imagina o que era pegar um carro, um carro novo, um lançamento, e jogar em todas as autorizadas, para o cara aprender a mexer nas coisas novas que tinham no carro. Sabe o que eles fazem hoje? Eles fazem videoconferência. Os caras ficam vendo um cara lá longe, lá na Alemanha, desmontando as coisas, e os caras aqui em vários lugares aprendendo. Mas, para isso, precisa ter banda larga. Mas não essa daqui, ó, não essa daqui. Eu preciso caminhar e não vou parar, caminhar cada vez mais. Nós não vamos parar, nós não sabemos onde vai parar. Nós mal começamos. Então, quando nós estamos falando de internet, a gente está falando de uma coisa que não é a internet, mas que a internet depende dela, que é uma estrutura de telecomunicação. Você pode perguntar essa banda larga que é atualmente no Brasil? Ah, ela é discutível. Eles, a gente, em geral, deve ser algo, se eu fizesse uma média, porque, na minha casa, eu tenho uma banda larga em tese de 20 mega, mas, quando eu meço, ela nunca chega a dois. Eu não pago, eu pago, é como se eu pagasse até 100% de uma garrafa da Coca-Cola. Então, você está comprando o quê? Até 100%. É, porque tem um problema. A conexão, a economia de rede, ela é probabilística. Que é que nem uma outra rede que todos nós estamos sofrendo em São Paulo e conhecemos bem. A rede de água. A gente paga, mas, na rede de água, a gente tem um hidrômetro, que a gente só, em tese, paga o que consome. A não ser quando está com defeito, não é? No setor de telecom, não é assim. Eu pago 20 mega e recebo, a maior parte do tempo, menos de um, menos de dois. E aí, eu pago pelo 100. Por quê? Porque a entrega de dados numa rede física é probabilística. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas, lá na Europa, por exemplo, varia de 100% a 85%. É uma variação aceitável. Aqui, não. Aqui, as operadoras de telecom, que foram muito bem tratadas na primeira gestão do governo Dilma e continuam sendo na segunda, eles fazem isso aí. Eles fazem... Eles não entregam o que dão. E agora, eles falam que estão dando até 80% da banda que você contratou. Entendeu? Você contratou um mega, você vai ganhar até 80%. Mas, aí eu falei, mas como assim? Eu duvido, na minha casa não é assim. Porque, eu duvido que vocês estão entregando 80% do que a gente paga. Aí, eu descobri por que que dá 80%. Porque eles consideram as 24 horas do dia. Então, na madrugada, eles estão entregando 100% da banda. Porque não tem ninguém acessando. Então, é como se tivesse disponibilidade total. Então, veja bem. Tem muito detalhe nesse mundo novo, que é o mundo das redes. Mas, eles jogam com esse detalhe. Eu vou voltar a essa questão. Mas, eu queria chamar a atenção, então, de uma coisa. A internet não é o cabo de telefone. A internet é uma rede lógica, que a gente fala. Ela não tem existência física. Ela depende das redes para poder a informação fluir. Mas, a internet, ela é um arranjo comunicacional. Que, aliás, eu queria perguntar para vocês. Aonde está a sede da internet, por favor? Boa pergunta, né? Também achei. Em lugar nenhum. Muito bem. Em lugar nenhum. A sede da internet é a máquina que está com você. Porque a internet, obrigado. A internet, ela é uma rede que não tem um centro obrigatório de passagem. Você não tem que passar por um lugar para ela, para você se comunicar. Aí, você fala assim. Várias pessoas, muitas vezes, falaram assim. É, mas tem o Google. Mas, vem cá. Eu posso usar o Google ou posso não usar? Eu posso navegar na internet a vida inteira sem usar uma única empresa do grupo Google. Em vez de usar o YouTube, eu uso o Vimeo. Em vez de usar o buscador Google, eu uso a rua. Ou, eu uso o sapo de Portugal. Em vez de usar os produtos dele, eu uso outros. Eu não sou obrigado a usar o Google. A gente usa o Google porque a gente acha melhor, ou porque quer. Então, na verdade, a internet não tem um centro. Porque a internet é uma rede, que é uma rede que, quando ela surge, começa a se expandir, as pessoas se assustaram. O próprio Bill Gates, que é um cara do mundo tecnológico, ele falou assim. Quem vai aceitar passar informações por uma rede que não tem dono? Que empresa vai aceitar passar suas informações por uma rede que não tem dono? E aí, ele estava tentando montar uma rede da Microsoft, que faliu, porque todo mundo preferiu a rede que não tem dono. A rede que não tem dono e que não tem centro. Essa rede chama-se internet. Qualquer um pode pegar o protocolo da internet, que é o coração da rede, é um sistema técnico, e colocar na máquina. Qualquer um. Qualquer um pode aprender a usar. E qualquer um pode criar coisas em cima da internet. Você cria em cima da internet e não tem que pedir autorização para ninguém. O Lalo deve ter vindo aqui ontem e falado de concessão de TV. Para você emitir um sinal de televisão, você precisa de autorização do governo. Certo? Então, para eu criar uma web TV na internet, eu preciso de autorização de quem? Não preciso. Não preciso. Então, a minha pergunta é, por que vocês não criam uma web TV? De hoje para amanhã? Não, mesmo se você fizer uma TV, a TV, a TV é uma web TV. Uma web TV? Não, ele está fazendo stream, não sei. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A internet é ao mesmo tempo que a habilidade e os recursos que você tem. Depende. Sim. Imagina, por favor. É que eles não estão ouvindo. Eu até pediria para passar. Eu vou passar o microfone. Não, mas a questão que eu me coloco é a seguinte. Eu posso abrir uma página na internet e me comunicar com o mundo. Certo? Agora, a minha capacidade de comunicar, de colocar conteúdo, distribuir esse conteúdo, e mantê-lo é diferente da capacidade que grandes operadoras, que contratam centenas de pessoas para colocar os seus conteúdos na rede, está certo? E distribuir esses conteúdos. Quer dizer, então você tem aí uma disparidade, que evidentemente não é culpa da internet, mas é o seguinte, você tem uma disparidade de poder que é desproporcional, é infinitamente desproporcional. Mas foi bom você falar isso, porque antes, além da disparidade de poder, a disparidade de poder entre a Globo e o Sérgio Amadeu continua existindo, só que agora eu posso criar um site meu, um blog meu, uma página minha na internet. Antes eu não podia. Então, eu queria, aproveitando a sua deixa, não recusando as assimetrias de poder que continuam existindo, de recursos, eu queria dizer que na internet há uma inversão do ecossistema de comunicação. Há uma completa inversão. E isso é, ou você entende isso, ou você vai ficar só falando das coisas do mundo que passou. Ó, que inversão é essa? O difícil na internet, como ele bem disse, não é falar, é ser ouvido. Mas isso é completamente diferente. Vocês conseguem ver a diferença ou não? Difícil não é falar. No mundo controlado pela, esquece a internet agora e pensa no mundo sem internet. O mundo anterior à internet. Perfeito? Eu poderia falar num programa de rádio, não podia? Mas se o cara que é o locutor não quiser me deixar entrar, eu não entro. Certo? Eu podia falar no Jornal Nacional. William Bonner falar, Sérgio Amadeu acaba de mandar uma carta pra mim e eu vou ler. Jamais ele faria isso. Ele não faz. Eu não tinha voz. Não tinha voz. Então é completamente diferente. No mundo, ah, você fala, é, mas você podia fazer um jornal diário e enfrentar a Folha. Opa! O poder econômico que eu preciso pra fazer um jornal de papel, um esquema de distribuição. Tanto é que a esquerda no Brasil, em raros momentos, teve jornal. Jornal sério, de ampla circulação. É muito caro. Agora, pega na internet. Pega na internet. Você pega, você tem um cara que vem da Globo, ele vem com a fama dele da mídia de massa, e ele ganha um monte de seguidor no Twitter. Claro, mas você pega um cara que surgiu lá, na periferia extrema de São Paulo, e que é um cara que falou com os seus, e que é um cara que articula na rede, e que sobe e bomba. Vou dar um exemplo do funk ostentação que surgiu em Santos. Não, o funk ostentação foi criado pela Globo. Mentira, nem chegou na Globo ainda. O funk que chegou na Globo é o carioca. O funk ostentação é aquele negócio que é um ritmo, aquela batida dura, aquele negócio que só fala de dinheiro. Aí, o que que acontece? Aonde surgiu o funk ostentação? Na periferia. Por que que ele proliferou de uma maneira tão forte? Por que que ele se espalhou? Muito em função da rede. Você pega um vídeo do MC Guimé, tem mais de 50 milhões de visualizações. E não é a visualização da TV, que o cara tá comendo alguma coisa, tá passando e a TV tá ligada. É uma visualização que o cara clicou, abriu o vídeo e ficou olhando. Então, entenda a situação. A situação é, você tem um poder de falar que é brutal, que é completamente diferente do mundo pré-internet. Porque o difícil não é falar, o difícil é ser ouvido. E a internet é uma rede que tem características muito especiais, que eu vou falar, só chamar a atenção de uma coisa pra vocês. Esses sites, isso muda todo dia. Mas os sites mais acessados do mundo, reparem, os sites mais acessados do mundo, é o Google. O que que o Google é? O buscador. Facebook. O que que o Facebook é? Rede social. YouTube. O que que o YouTube é? Repositório de vídeos. Yahoo. Buscador. Baidu. É um site chinês que é buscador, rede social, é tudo. Mas isso é a força da China na rede. Porque qualquer coisa que a China fizer vai ser a maior do mundo. Não se, não tenham dúvida disso. Wikipedia, o que que é? Enciclopédia colaborativa feita pelas pessoas. Windows Live é o MSN e tal, essas coisas. Twitter, uma rede social de nanoblog. Que que é chinês, é um Baidu chinês também. E Amazon é uma empresa, agora múltiplas, desde livro, de e-commerce. Agora, dá uma olhada naquilo. Olha, olha aquilo. Quem, quem tá aqui, é quem, quem lidera o ranking de audiência da internet, de sites acessados, são os sites onde o conteúdo dele é feito pelos próprios internautas. Repare ali, ó. O Google, quem faz o conteúdo do Google? O Google, o Google, pega o conteúdo que tá na rede de todo mundo e organiza e te entrega. É um buscador. É quase que um lugar daquelas listas telefônicas, você encontra coisas. Agora, o Facebook, quem faz o conteúdo do Facebook? As pessoas. Quem faz o conteúdo do YouTube? As pessoas. Quem faz o conteúdo do Baidu, uma parte dele, também são os chineses. São as pessoas. Quem faz o conteúdo da Wikipedia? As pessoas que colaboram com a Wikipedia. O Twitter, etc. O que eu tô chamando a atenção, é você vai ver os sites da velha mídia aparecer nas grandes audiências, lá pela vigésima, vigésima quinta. Sabe por quê? Porque a internet também inverte as possibilidades de se comunicar. A comunicação, ela é mais interativa. As pessoas que produzem conteúdo, elas ganham mais força na internet. A internet tem um espaço pra ser mais independente. Mas isso não quer dizer que ela seja. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A internet não tá sob controle de uma empresa. Então, ela tem mais independência. Mas as empresas têm muita força na internet. Eu vou falar disso daqui pra frente. Mas, a internet é uma rede distribuída. Você decide por si mesmo. Mas, tem pouca possibilidade de decidir sobre os outros. É isso que você precisa prestar atenção também. Porque no mundo do broadcasting, do jornal, televisão, você pegava o telefone e o José Serra fazia muito isso. Pegava o telefone e ligava pras edições e... É, tira esse negócio dessa matéria. Agora não, mano. Eu quero ver você tirar um post da internet. Tira. Tenta tirar. Por quê? Porque é uma rede distribuída. Então, uma rede... Entenda bem. A rede de televisão é essa rede aqui. É uma rede centralizada. Pra esse ponto se comunicar com esse outro ponto, ele tem que ir pro centro. A internet não é nem essa rede descentralizada. Que pra esse ponto falar com esse, tem que ir pro centro e ir pra lá. Você controlando o centro, você controla a rede. Entenda bem. A internet é uma rede de malha. Esse ponto aqui, pra se comunicar com esse, ele pode ir por aqui, ele pode ir por aqui, ele pode ir por aqui. Ele tem vários caminhos. É uma rede distribuída. Esse é o desenho da internet. Por isso que quando você fala democratizar a internet, é democratizar o acesso à internet. E não como é democratizar a comunicação. Que é poder ter um canal de TV. Porque eu posso ter o meu site na internet. O que que impede de eu ter o meu site na internet? O que que impede? Aliás, eu tenho um monte. Um monte. Eu uso blogs, né? Que aliás, são ferramentas que todo mundo pode ter. E que tá em desuso, por causa das redes sociais. Eu já vou falar sobre isso. As redes digitais, elas têm três alterações importantes, além da inversão do sistema comunicacional. Ela permite que nós façamos mais por nós mesmos? No mundo pré-internet, você podia só obter informação. No mundo da internet, você pode até fazer vaquinha virtual. Tem um amigo meu que tá tendo um filho agora, ele precisa de um apoio. Então, ele fez lá uma vaquinha, todo mundo tá dando dinheiro e tal. Daqui a pouco, ele tá pagando o parto da mulher dele, virtualmente falando. Então, teve uma moçada que comprou um ônibus hacker, 58 mil, no Catarse. Ele jogou na mesa e falou, eu quero montar um ônibus que vai parar nas cidades e levar a ideia de transparência pras câmaras municipais. Aí, um monte de gente contribuiu e bingo. Aí, nós fizemos um evento, que é um negócio assim, que eu vou falar o nome, mas uma coisa meio assim, estranha. Chama-se CryptoRave, que é uma festa rave, 24 horas no Centro Cultural São Paulo, pra ensinar a criptografia, que é uma técnica de proteção dos dados nessa rede e tal. Que é um negócio assim, hermético, ninguém entende, patavina nenhuma. Nós levantamos 30 mil reais pela rede. Então, o que que eu tô falando? Ah, qualquer coisa eu consigo? Não. Ah, mas você é a rede que fala? Não, a gente acionou os nossos amigos. Mas é muito mais fácil, você fazer isso do que ficar na época que não tinha rede. Você tinha que mandar cartinha, telefona pra todo mundo. Vende a rifa. Então, eu posso fazer mais por mim mesmo. Posso ampliar as possibilidades de ação coletiva. Um exemplo disso é, a enciclopédia britânica, ela acabou, pessoal. Acabou. Por quê? Porque você tem a Wikipedia. Alguém aqui já fez verbete da Wikipedia, artigo? Eu já fiz. Mas ninguém? Então, essa sala é um exemplo de por que tem mais verbete em língua polonesa do que em português. O pessoal daqui tem preconceito em colaborar. Muita gente aqui sabe muita coisa. Muita coisa. E não faz um verbete do que sabe com as referências enciclopédias, porque é uma enciclopédia. Não faz um verbete lá na Wikipedia. Então, como? Santo Dias tá lá. Santo Dias tá lá. Mas tem vários verbetes que podem ser feitos. Vou dar um exemplo. Tem várias coisas da nossa cultura que não são dos americanos. A enciclopédia americana tem as coisas da cultura deles. As nossas não tem. Porque quem faz a Wikipedia em português são os brasileiros e os portugueses, principalmente. É melhor que a britânica, comprovadamente. Não é muito confiável. Isso já tá deixando de lado. Esse negócio não é muito confiável. Porque a enciclopédia... Não tem a assinatura, o autor não quer ter... Ué, mas e da britânica tinha? Você confiava na empresa. Não, a grande empresa... Então, eu confio na rede. E outra, eu fui num debate no Roda Viva. Eu era um dos entrevistadores ao criador da Wikipédia, o Jimmy Wales. Ele tava aqui. Aí botaram todo mundo pra dar pau, só eu pra fazer uma média ali com ele. Defender. Defendo a Wikipédia. Sou colaborador. E aí o cara pergunta assim pra ele. Um desses figurões da Folha, eu não me recordo o nome. Primeira pergunta era assim. O senhor sabia que a biografia do senhor na Wikipédia em português tem um erro de data do seu nascimento, sei lá o quê? Aí ele falou, pô, muito obrigado por você nos alertar. Quando terminar esse programa, o erro já vai estar consertado. Porque quem tiver ouvindo aqui vai entrar lá e vai consertar o erro. E dito e feito, a Wikipédia tem um sistema de quem mais colabora ganha uma senha de editor. E que esse editor, ele vigia tudo. Você vai ver muitos verbetes escritos. Esse verbete precisa ser wikipedificado. E o conserto é feito rapidamente. Não leva um ano, como na enciclopédia britânica. E nem sempre é consertado, porque tinha pouca gente olhando. Na verdade, já foi feito várias comparações. O número de verbetes na Wikipédia é muito superior a qualquer outra enciclopédia. Nenhuma enciclopédia tem um número de acertos tão grande quanto a Wikipédia. A própria britânica tinha mais erros em termos relativos. Porque o número da britânica é... Gente, perto da Wikipédia, qualquer enciclopédia feita por uma empresa é desse tamanhozinho. Você não consegue competir com a inteligência coletiva em rede. Desculpa. É inviável. Então, a Wikipédia, ela mostrou isso. Agora, só antes de você falar um detalhe. Qualquer enciclopédia é uma obra de referência. Ela não serve para você fazer um trabalho final de escola. Ocorre que as escolas já faziam isso. Sabe como eu aprendia na escola? A professora falava assim, vai lá e copia na enciclopédia a, sei lá, a rebelião do... A Sabinada. Eu ia lá e copiava. Eu aprendia a copiar. Hoje a meninada vai, recorta e cola. E aí os caras ficam indignados. Oh, eles estão copiando. Mas eu fui ensinado a copiar. Então, desculpa. Tem uns exageros. Eu te cortei. Qualquer enciclopédia, qualquer ponto de informação... É, de referência. Mas não é vinda. Primeiro. E outra. Só contribuindo para falar para vocês aqui. A enciclopédia, qualquer enciclopédia, ela nasceu no contexto iluminista. Eu não vou entrar nesse detalhe. Ela é positivista. Ela tem uma ideia de verdade. Agora, você imagine o verbete Oriente Médio. Vocês estão fazendo ideia? Você imagine os coitados conseguem ter um verbete chamado Oriente Médio. Que é uma enciclopédia colaborativa. Cheio de sionista entrando de um lado. Cara defensor da Palestina do outro. Os caras que defendem a Síria. O cara que é contra a Síria. E eles conseguem ter um verbete. Mas qual é a verdade? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Porque não tem uma verdade só, né gente? É relativa. Mas mesmo assim, eles fazem aquele samba e tem um verbete Oriente Médio. Então, a Wikipédia está de parabéns. Ou seja, terceira coisa que as redes fazem, além de ações coletivas, ela faz a ação coletiva fora da lógica do mercado. Vou dar um exemplo. Esse software que está rodando aqui, ele é peito por uma empresa? Porque, na época, eu chegava assim, eu me lembro quando eu fui do governo eletrônico lá atrás, aqui da Prefeitura de São Paulo. E aí um cara da Prodama falou assim, mas quem é? Onde fica essa empresa Linux mesmo? Eu falei, mas que empresa? Quem desenvolve o software, aquele que eu estou usando lá, o Debian? Quem desenvolve? Uma empresa? Não, é pessoas. Ele é livre. Ele é livre, são pessoas que desenvolvem o que é. A senhora não acredita. Então, isso que você está vendo aqui não existe, porque ele é feito, não usa o Windows desde 99 e funciona muito bem. Obrigado. Um coletivo que permite que as pessoas, que uma empresa pegue esse software e venda o serviço. Mas o código dele, o software, a melhoria dele é feita coletivamente por uma comunidade de 2 mil pessoas, o Debian, que já usa uma outra comunidade, que é o Linux, que tem mais ou menos 10 mil pessoas, e 100 mil beta testers. Pessoas que testam o software e todo ano lançam uma nova versão. Não desenvolvedor, educador, o pessoal da comunidade, há uns 100 mil no mundo, que nunca se encontraram pessoalmente. Então, veja bem. Como é que eles se articulam? Em rede. Através de vários mecanismos listas e tem um coordenador, em geral, que a gente chama o mantenedor do software. Mas tem que ser aceito nessa... Ah, tem que ser aceito. Você tem que mostrar que você é bom. Você tem que... Mas tem muita... É um negócio meio meritocrático, que é da comunidade hacker. Hacker, no sentido, é outra coisa que precisa ser dito aqui. Hacker não é um termo que surge. Ele foi mal versado por causa de empresas como a Microsoft e tal. Mas hacker é um termo que surge na contracultura americana nos anos 60. E quer dizer, um cara que desenvolve código com habilidade, por paixão. É como se... Não, aí existe o cara que desenvolve software por habilidade e que faz isso para benefício próprio. Existe... Como em todo lugar, existe caras que fazem isso em benefício só individual e não do coletivo. Mas a maior questão, inclusive, da cultura hacker contra a cultura das corporações que queriam fechar o conhecimento sobre o software, é o seguinte, o software que as pessoas, que os hackers desenvolvem, eles têm uma cultura. E essa cultura é, eu supero desafios e compartilho os desafios superados. Porque não tem sentido inventar a lâmpada duas vezes. Então, quando eu supero um desafio lógico, faço uma coisa muito bem feita, esse hacker ganha a projeção se ele liberar isso na rede. Então, na verdade, é essa a cultura do compartilhamento e tal. E isso irritava empresas como a Microsoft, que quer fazer-se apropriar do conhecimento das pessoas e fechar o conhecimento. Agora, cuidado, tem vários argumentos contra esse mundo das redes que você precisa fazer ponderações. Mas eu estou indo meio devagar e eu preciso correr. Na verdade, a internet trouxe uma crise nas formas de intermediação. Eu até agora falei um monte de informação, é meio complicado, mas eu falei. A internet inverteu o ecossistema de informação. A internet permite que você domine o que você quer, mas não os outros, porque é uma rede distribuída. E ela permite você fazer projetos colaborativos em rede como nunca foi visto antes. Projetos colaborativos não surgiram na internet. Vocês lembram da autoconstrução, as casas, tudo? Você tem de todo tipo. Mas na internet, você tem uma facilidade de articulação enorme. E agora eu estou dizendo que a internet criou uma crise na velha intermediação. Vou dar um exemplo de uma crise que a internet trouxe para a indústria da música. Teve um menininho na garagem, estava meio entediado ali. Aí ele pegou um outro código de um outro menino, que estava da comunidade lá de software livre. Aí ele montou o Napster. Isso... No final dos anos 90 do século passado. Aí o Napster é assim, permite que ela tenha uma música no computador dela e ele tenha uma música no computador dele. E eles querem trocar essa música. Aí eles trocam a música pelo servidor Napster. É uma rede que a gente chama peer-to-peer, traduzindo para o português, o P é par. Par a par. As redes peer-to-peer inundaram o mundo. Aí a indústria de Hollywood fechou o Napster, comemorou. Acabou esse negócio de compartilhamento de arquivos digitais, músicas e tal. Acabou. Aí surgiu o casar. Aí fecharam o casar. Aí surgiu... Pô, eu não lembro nem de todos os nomes. Foram surgindo tal. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas sempre emprestaram coisas para as outras pessoas. Não caiam nessa conversa mole da pirataria. Desculpa. Que é o PT cai assim, babando nisso. Sempre foi um tenso dentro. Eu vou... A internet traz essa questão. Então, desculpa, eu vou ter que colocar essa questão. A questão da pirataria. E a primeira coisa que eu quero falar, estão filmando, né? Eu sou contra a pirataria, sou contra abordar navios em alto mar. Não faça isso. Agora, copiar, eu sou a favor. Porque a cópia não estraga o original, não prejudica o autor, não faz nada disso com ninguém. As pessoas sempre emprestaram coisas. A internet permitiu que elas emprestassem coisas que não têm existência física. Então, você empresta rapidinho. E a internet, ela sempre permitiu a dimensão lúdica. Eu, quando era molequinho, eu vou... Bom, eu já sou um cara, tenho uma certa... Sou novo, né? Sou novinho, mas tenho uma certa idade. E eu brincava de National Kid no meu quintal com National Kid. Sabe aquela... Hoje, você vê National Kid, você quer morrer. Aquele desenho parado, assim. Mas eu brincava de National Kid. E eu misturava National Kid com Batman. Carrinho do Batman, National Kid. Toda criança faz o remix. Eles fazem o remix na internet hoje. Só que na internet é crime. É violação de copyright. É juntar os personagens do estúdio Marvel com os personagens do estúdio Disney. Não pode fazer isso. Não pode. Crime, crime. Prendam, arrebentam. Cadeia. Então, desculpa. Eles perderam essa guerra. A não ser que as nossas mães comecem a ensinar os filhos que emprestar é feio. Como nós, até que enfim, não faremos isso. Então, eles perderam essa guerra. Quem ganhou essa guerra? O compartilhamento. E aí eu vou dizer uma coisa. Não vem com essa história. Ah, o pobrezinho do autor. Eu sou autor de livro. Até na Perseu Abramo. Eu tive que brigar para liberar o meu livro na rede. E mesmo liberado, vendia. Eu tenho um livro que se chama Além das Redes de Colaboração. Na editora da Universidade Federal da Bahia. Eu lancei esse livro com o profissional São Preto antes na internet e depois no papel. Ele já está na segunda edição do papel. Então, não tem esse papo. A internet ajuda a divulgar. E outra coisa. Tirando Paulo Coelho e o outro, ninguém vive de livro no Brasil. Ninguém vive de livro no Brasil. Mas eu queria dizer claramente a vocês. A ideia do copyright na internet, ela precisa ser mudada. A gente não tem força nesse Congresso Nacional. Porque eles vão piorar. Então, não estou propondo. Falei já para o Juca. Não mande um projeto de reforma da lei do direito autoral. Porque nós vamos piorar a lei em vez de melhorar. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Para quebrar um paradigma aí que as pessoas não refletem. A lei de direito do autor no Brasil, protege, que é um termo ideológico. Porque não protege nada. Impede que a obra caia em domínio público 70 anos depois da morte do autor. Certo? Qual é o objetivo da lei de copyright ou do direito do autor? Incentivar o criador. Não é isso? Certo. Que já morreu há 70 anos atrás. Por isso que eu digo que é para incentivar o cara que já morreu a criar. Mas não deu certo até agora. Porque, na verdade, não é para incentivar o autor nada. É um esquema de manutenção de empresas que pagam muito pouco para o autor. E que nós precisamos repensar no mundo das redes. Nós precisamos repensar isso. Se o conhecimento não pode estar disponível, muito mais disponível. E aí eu quero fazer uma crítica, que se vocês... O Villa-Lobos, se eu não me engano, não tinha herdeiros. Um dos maiores músicos brasileiros tem uma pegada incrível. Tem o trenzinho caipira, tem músicas fantásticas. Só que as nossas crianças, nem eu na escola conhecia a Villa-Lobos. Não tem uma cartilha com o Villa-Lobos. Sabe por quê? Porque quando ele morreu, os amigos dele, com essa ideologia da proteção da obra, montaram uma associação draconiana contra o uso de qualquer coisa do Villa-Lobos. Então, sabe o que a gente fez com o Villa-Lobos? Escondeu o Villa-Lobos. Escondeu. E o Villa-Lobos era um cara que podia aumentar o gosto musical dos brasileiros. Mas nós escondemos. Mas vai vencer daqui a pouco. Se não mudarem a lei, ela vai cair em domínio público na internet. E aí nós... Você vai ver o que vai acontecer. Ou seja, o domínio público permite a remixagem. Permite eu juntar o Batman com o Homem-Aranha. Permite eu juntar as coisas, brincar. Me... Me... Criar coisas novas, afetar. A criatividade depende da liberdade. E a rede é o antro da liberdade. Não tem só liberdade na rede. Mas tem principalmente. Eu vou correr aqui, mas eu vou dizer outra coisa pra vocês. A rede, ela depende dos cabos das operadoras de telefonia. Mas a rede, ela é operada por software. Software. O que é software? Ninguém sabe. Ah, vai. Vocês sabem o que é software. Software em português é o quê? Programa de computador. Isso é software. Ah, não se iludam. Esse cara que eu mostrei aqui é um russo que mora nos Estados Unidos. Lev Manovich. Ele estuda software. Ele é professor de cultura. Mas ele também é programador. Ele diz assim. Na nossa sociedade, tudo que é importante é operado por software. Pense em vocês mesmos. A própria TV, ela está sendo digitalizada. A própria TV já era digital na produção e na edição. Ela agora é digital na transmissão. Os aparelhos de TV são computadores. São smart TVs. O seu micro-ondas vai ter software. Tudo vai ter software. O carro tem software. Tudo tem software. Sabe por quê? Porque eu disse lá no começo dessa minha exposição. A sociedade nossa é informacional. Então, quando eu estou falando que o software é tão derradeiro. Não se iludam. Quando a gente fala. Qual o modelo de desenvolvimento de software que a gente quer? Aí o PT fala. O que? Modelo do que? Desenvolvimento. Isso é produto. Isso é té. Não é isso. Isso é coisa estratégica da sociedade da informação. Nada que você fizer não vai ter um programa de computador. Bom, a internet funciona com muitos programas ligados a ela. E como que está a internet no Brasil? 58% em 2013. Essa pesquisa é a pesquisa da Unesco no Brasil. A única pesquisa reconhecida pela Unesco é a promovida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ela já é feita há oito anos. Ela tem uma série histórica consistente. E uma amostra de 15 mil pessoas no meio urbano e rural. Dito isso, 58% dos brasileiros em 2013 já tinham acessado pelo menos uma vez a internet. Tem ainda um monte de gente que não acessa. Tudo bem. Mas, reparem em 2015. Agora vocês vão ter que acreditar em mim. Eu peço desculpa, eu não estava com tempo. A tela que eu cortei ficou inelegível. Ilegível. É isso? Ilegível. Ilegível. Ilegível é o Eduardo Cunha em breve, espero. Enviar mensagens instantâneas em chats do Facebook, Skype e WhatsApp. 53% de quem usa a internet, usa a internet para WhatsApp e cheques e mensageiria instantânea. Alguém aqui usa isso? 83. 83%. Eu falei outro número? 53%. Nossa, eu estou mal. 83% é o maior uso em 2015. 76% participam de redes sociais online. Facebook. 64% enviam e recebem e-mail. O e-mail é coisa de velho. Os moleques se comunicam pelo Facebook. Eu uso e-mail também. Eu uso e-mail também. Como? Eu agora que cheguei no e-mail, já estou falando. 26%... Não, mas você vai entendendo que a cultura muda. É isso que eu estou falando para vocês. A cultura de uso muda. É isso que está acontecendo aqui. Opa, eu não faz bem. O que é isso? Nas camadas mais jovens da sociedade, o uso da internet aumenta expressivamente. Na faixa de 16 a 24 anos, 87% das pessoas, em 2013, dos brasileiros de 16 a 24 já tinham usado a internet. Então, essa história. Ah, não. A internet eu só uso algumas pessoas. Não é mais verdade. A internet penetrou no conjunto da sociedade. E vamos lá. Entre 25 e 34 anos, 75% da população já usam a internet. Mas, a parte que mais me interessa é... Apesar do crescimento dos conectados, a barreira da exclusão digital é nitidamente socioeconômica. O Brasil é muito pobre. É muito desigual. Somente 32% dos brasileiros que ganham até um mínimo utilizam a internet, contra 92% que ganham mais de 10 mínimos. Então, quem ganha mais de 10 mínimos, quase todo mundo usa a internet. A diferença é socioeconômica. Não é de gosto. Ah, o cara que é pobre não usa porque ele não gosta. Não, ele não usa porque é caro a conexão, porque é caro os aparelhos, para ele, para o que ele ganha. Então, por mais que o Lula tenha feito um programa que ajudou a alterar profundamente esse quadro. O quadro, quando o Lula entrou, era bem... era 30% da população. Todavia, é isso que eu estou falando, ó. As políticas distributivas do governo Lula e as ações de barateamento dos computadores resultaram no acesso à internet de 62% das pessoas entre 2 a 3 salários mínimos. É um número muito expressivo. E o que eu chamo a atenção de vocês, que foi o nosso embate com o Eduardo Cunha, que o Eduardo Cunha, ele era o grande lobista contra o Marco Civil, em defesa das operadoras de telecom. Ele é o principal lobista das operadoras de telecom no Congresso Nacional. Hoje, ele é presidente do Congresso Nacional, só para você ver como nós estamos mal. Mas, ele dizia assim, eu quero quebrar a neutralidade da rede, que é um termo que eu vou explicar em breve, para poder ajudar os mais pobres. Eu falei, nossa, o deputado Eduardo Cunha preocupado com os mais pobres. Fiquei sensibilizado agora. E ele dizia por quê? Porque os mais pobres só usam a internet para você sair meio web. O curioso é que, no segmento de 10 a 15 anos, 78% das crianças, dos meninos e adolescentes, utilizam redes sociais e só 49% usam e-mail, em 2013. Entre os brasileiros que ganham até um salário mínimo, que já acessam a internet, olha que curioso, 74% estão nas redes sociais, quase igual, e só 47% usam e-mail. E se você for ver, no uso do YouTube, 56%, mais da metade dos brasileiros, tem o costume de assistir vídeo online. Os jogos online são praticados por 43% das pessoas, games online. E 56% destas pessoas, com o rendimento até um salário mínimo. Ou seja, os caras que ganham até um salário mínimo, usam a internet como os caras mais novos. Até porque, os caras mais pobres que usam a internet, são os caras mais jovens. Então, eles usam muito multimídia, muito game, muito uso da internet, que é igual a esse setor mais jovem. Então, se o Eduardo Cunha for cobrar mais por vídeo, por game, para os mais ricos, na verdade, ele vai estar impedindo que os mais pobres continuem a usar a internet como eles usam. Então, na verdade, é uma... Ele se quebrou. Tanto é que ele abandonou esse argumento. Esse argumento que ele defende os pobres. Ele... E agora, uma coisa é o seguinte. Em 2013, 21% dos brasileiros que usam a internet, já usavam streaming. Sabe o que é isso? Netflix. Netflix. As pessoas usam muito Netflix. Ah, quem é que usa Netflix? Netflix. Todo mundo quase usou. Você precisa usar Netflix. R$16,00. Para dois, para o livro mesmo. Ah, agora eu vou sugerir. Netflix. Netflix. É um serviço de vídeo, que em vez de ser na locadora, você compra o vídeo. Não, você paga uma mensalidade de R$16,00 por mês e você tem acesso a uma série de vídeos, filmes e... E você não consegue baixar o vídeo na tua máquina. Você só consegue ver na televisão ou no seu computador. É um serviço de vídeo disponível. E isso já era grande. Agora, os argentinos criaram um negócio que se chama Popcorn Time. Alguém aqui usa o Popcorn Time? Popcorn Time é muito bom. Só que o que ele é? Ele é um esquema peer-to-peer. E eles têm os filmes últimos que foram lançados. E tem uma comunidade de fansubers, que são pessoas que têm o prazer de legendar filmes para ajudar as outras pessoas. Elas não ganham nada. Eles legendam filmes. Então, tem um filme, sei lá, uma sessão principalmente desses vídeos de séries americanas, que saiu ontem. Hoje já está legendado em português. Mas quem legenda? Um monte de meninos, meninas, moleques, que já faziam isso com anime japonês. Então, agora eles fazem... Então, você pega um Popcorn Time, que é um Netflix livre, que Hollywood odeia e que tem filmes fenomenais. Fenomenais. E foi criado pelos argentinos, mas quando a Polícia Federal Argentina fechou, perseguiu os meninos, todo mundo chamou a atenção do mundo e hoje ninguém sabe onde está. Está no mundo inteiro. Então, é isso que eu falo. A internet é um negócio impressionante. Muito impressionante. Bom, o Twitter era 18% em 2013 dos usuários. Ele está caindo hoje, né? Porque as pessoas têm dificuldade no Brasil de escrever. Um, de 150 caracteres. Eu não sei se é só isso, mas... Mas aqui que vem o negócio, eu acho que eu já estou estruturando demais. É, mas jornalista e formador de opinião também é muito melhor. Mas veja bem. O Manuel Castelos, esse sessão importante que a Naveca fez, ele diz que tem quatro tipos de poderes que nós precisamos encaminhá-la. E a gente mudou o jeito das diferenças. Mas, existe quatro formas de poder distintas que precisa ficar claro que são importantes nesse mundo da comunicação e dele. Um, é o poder de conectar pessoas e dele. Quem tem esse poder de conectar, acaba se dando muito bem na rede. Outro, é o poder da própria rede. A rede tem um poder muito grande, muito forte. O poder em rede é os caras que já tinham, você pega essas estruturas grandes, a CUT, por exemplo. Se ela se especializasse em ir para a rede, mesmo reduzir-se um pouco as verticalidades que ela tem, e se horizontalizar mais uma rede, ela teria um enorme poder. Mas, o maior poder de todos, no mundo atual, é o poder para criar redes. Quem tem facilidade de criar redes, basta ter um poder gigantesco. Pois não. Não, não. É tão bom. Não, não. O poder de a rede, pega aí o gerado da PUC, ela poderia mudar. Não, pega o meu aqui. Vai lá. Não, eu sou professor. No caso do poder, da rede, aí você fez uma citação da Central Única dos Trabalhadores? Em rede, né? Em rede. Possibilitaria aí, no caso, a própria, elaborar uma nova estratégia de mobilizar greves? Sem dúvida. Se me permite, tem um partido que está surgindo no Brasil hoje, ele se organizou pela rede. Chama Partido Novo, da extrema, extrema, estou exagerando, da direita brasileira. Ele tem alguns caras da revista Veja. Vocês conhecem o Partido Novo, depois vocês entram no site deles, na página do Facebook. Eles conseguiram fazer uma campanha articulando pessoas pela internet. Porque não é a internet que gerou o partido, tinha uma onda direitista no Brasil, conservadora, que a internet pode ajudar a articular também. Então, eles articularam, não é a internet o problema, o problema é a onda conservadora. Só que eles souberam usar a internet. O chefe deles é um ex-presidente do Citibank, que tem um escritório na Paulista para montar o Partido Novo. Mas eles não saíram com fichinha, eles fizeram as fichinhas via internet. Entendeu o que eu estou falando? E eles organizaram o partido que tem que coletar, sei lá, mais de 800 mil assinaturas, não é isso? Eu sei que a Marina não conseguiu naquela época, lembra? A rede não conseguiu. E os caras da direita, aproveitando a onda, conseguiram. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Uma coisa é você ter uma estrutura já em rede. Em geral, a articulação do sindicato se articula em rede. Só que você usando a rede técnica, que é a internet, para melhorar essa articulação, você poderia usar. Mas aí você teria que fazer algumas mudanças hierárquicas. E aí que é a dificuldade. A dificuldade é a mesma do governo. O governo PT criou o orçamento participativo no Brasil. Eu estou enganado? Ou foi um dos principais defensores do orçamento participativo? Eu sei que vários de vocês devem ter participado. No momento em que surge a internet, que facilita a participação, facilita expor aqueles dados completos do orçamento, você consegue uma ações na rede. Quando não tem entender, no momento em que a internet ingrateniza o orçamento participativo, é quando o orçamento participativo é abandonado pelo PT. Então, por que a internet é abandonada? Quem tem a melhor parte do PT que abandonou, não é a internet que foi o problema, o problema é que ele não quis usar a internet para isso. A inteligência dele é gastar o pano para poder fazer uma animação legal, usar a identificação, para fazer isso, para fazer isso. E como diz, o jovem do PT tem um senso comum estimulado muito pelos maqueteiros, incluindo os rostos dos maqueteiros. E o senso comum que está na cabeça das pessoas, eles utilizam a internet uma técnica de disseminação de ideias que estão muito fortes do senso comum, que se chama meme. Então, eles geram uma imagem, uma frase, uma frase que era um senso comum, então ela viraliza, era replicada. Então, eu vou te dar um exemplo de um dos memes mais replicados. Um dos memes mais replicados contra o governo Dilma era o seguinte, tinha lá o dia do trabalho, era um dia da CUT, o dia do trabalhador primeiro de maio, um pouco antes. A direita, vários grupos fizeram replicação de um meme que era o seguinte, era uma imagem da Dilma com uma cara feia, dizendo assim, aumento do Bolsa Família, sei lá, 10%, aumento do salário mínimo, 5%, aumento do salário dos trabalhadores em geral, 3%. Aí embaixo escrito, pois é, quem não trabalha, ganha mais. No governo Dilma, quem não trabalha, ganha mais. Entendam o que é isso? Eles pegaram um aumento maior do reajuste da Bolsa Família e cultuaram aquela coisa que tem no extrato de classe média, que fala, ah, esses caras só beneficiam vagabundos, caras que não querem trabalhar e tal. E aí ele pega aquilo e soca na rede. Aquilo tem, na verdade, assim, 150 mil replicações no Facebook. E as pessoas vendo, os outros replicando e tal. É claro que você não combate essa onda conservadora com dois memes, com uma semana de textos no Facebook. Não. Você combate com processos que vão demorar muito. Porque isso foi construído durante muito tempo. Só que nós não desconstruímos isso na rede. E eles construíram isso na rede. Então eles construíram dentro da internet, que é uma rede técnica, uma rede de opinião gigantesca. E aí tem um pessoal que falava assim pra mim, esse aí é um militante de sofá. Eu falei, então, o militante de sofá faz um estrago maior do que o William Bonner. Um dos memes da campanha eleitoral de 2014, teve replicação de 250 mil pessoas. Você faz ideia de quantas pessoas leram esse meme? Esse meme que eu tô falando, essa mensagem replicada com uma imagem e tal, feita... Você sabe quantas pessoas? Se 10 pessoas viram, era 2 milhões e meio. E não são 10 pessoas. São mais. Se são 100 pessoas que viram, são 25 milhões. Então você tinha 42 sites, bem posicionados, revoltados online, o gigante acordou, etc. Só batendo, só batendo. Um com 25 milhões de visualizações, outro com 10, outro com 5, outro com 15 milhões. E o tempo todo. E qual era a reação? Qual era a reação do outro lado? Entendeu? Então, construíram redes. E o Facebook? O Facebook que agora as pessoas... Ah, o Facebook... O Facebook é uma rede privada, que infelizmente tem mais de 70% dos brasileiros nele. Então eu tenho que estar lá. Só que não se iluda com o Facebook. Tudo que eu posto, ou que você posta na sua timeline, você acha que seus amigos estão vendo? Claro que não. Claro que não. Alguns amigos seus vão ver conforme o algoritmo, que é um software, é uma rotina logicamente encadeada, que mostra para uns amigos seus e não para outros. Em geral, menos de 1%. Por que que ele fez isso? Depois de atrair um monte de gente para dentro dele, agora você quer falar para todo mundo? Pague. Pague. E agora você teve o Aécio Neves, 1 milhão e 200 mil caras seguindo no Facebook. Ele pagou... Ele gastou mais de 2 milhões de reais por baixo para ter isso. A Dilma, a Dilma gastou também. A Marina também. Todos gastaram. Mas você entendeu o que aconteceu? A internet era uma rede distribuída, cheio de blog, cheio de lugar. Aí surge a plataforma social. E aí a plataforma verticaliza de novo a comunicação. Porque dentro do Facebook, você não faz como na internet o que você quer. Você só faz o que o Zuckerberg deixa, que é o dono. Fui claro? Ou o que eu estou falando é... Desculpa. É por isso que a Dilma quer fazer negócio. Eu vou falar sobre isso. Isso, então está bom. Eu vou falar mais... Eu não sei... Por favor. Eu não entendi direito essa percentual de pessoas que têm o rol de amigos, que conseguem ver ou não aquilo que a gente publica. Vou explicar. Você faz uma publicação lá no Facebook, e olha que... Quantas pessoas vão ver aquela publicação? Em geral, o Facebook você acha que todo mundo pode ver, mas não. Ele só deixa ver aquela publicação 1% dos seus amigos, dependendo da publicação, 2% dos seus amigos. E qual é a alternativa? Por isso que alguns amigos demoram tempo de aparecer. Ele é um algoritmo que eu não controlo. Então, eu faço isso por teste, pela visualização. Eu não sei como funciona o algoritmo do Facebook. Mas qual é a alternativa? Algoritmo, só um palavrão. Algoritmo é como se fosse uma equação. Que eu digo assim, ó. Agora, entra 1, 2, 3, 4. Entra 4. Aí, entra de 4 em 4. Bom, isso é um algoritmo. Entra pessoas de 4 em 4. Eu não sei qual o algoritmo que ele usa para dar 1% que vão ver aquela publicação. Você tenta aumentar o leque, citando amigos, mas ele bloqueia. E se você pagar uma vez, já era. Aí, ele vai fazer você pagar sempre. E qual é a alternativa para isso? O quê? Qual é a alternativa para você conseguir chegar mais amplamente, já que o Facebook te restringe? Olha, na verdade é o seguinte, você tem que ter um crescimento que a gente chama orgânico, autônomo, grande. O que é muito difícil de fazer, porque aí 1% de 1 milhão, você sabe que é muita gente, é 10 mil pessoas. Então, se você faz, tem uma rede grande e faz muitas postagens, o algoritmo vai direcionando aquelas postagens para um certo percentual. Então, é uma combinação de duas coisas. Eles vão orientando pelos conteúdos? Ele vai orientando, não sabemos. A gente fala que ele usa a técnica da filtro bolha. Vou repetir. Filtro bolha. O Google faz isso também. Eu sugiro que vocês façam um teste. Você chega no computador que você sempre usa e faça uma pesquisa do Google. Aí, com um nome qualquer. Aí, você vai num computador que você nunca usou, mas não abre nada para ele não saber que é você. E faz uma pesquisa com o mesmo nome. Você vai ver que os resultados são diferentes. Porque essas empresas já te colocam numa bolha. Elas já oferecem o conteúdo para você. Então, se você é meu amigo no Facebook e eu escrevi um negócio da Dilma e eles acham que você é louco pela Dilma, aí eles vão mostrar para você e não para ele que eles acham que ele não gosta de política. Então, eu nunca vou atingi-lo porque nunca o meu texto político vai chegar para ele. É a lógica do mercado publicitário. Peraí, peraí. Perfeito. Sem dúvida. Vou falar no microfone aqui para todo mundo poder ouvir. É que é a lógica, né? É interessante, acho que tem uma... Aquele filme sobre o Facebook, ele é interessante de ser visto. Porque ele diz exatamente isso, né? A lógica da criação é a lógica do mercado, para você poder criar o mercado, né? Eu vim aqui para falar da rede. Eu pesquiso privacidade na rede. Se eu for mostrar coisas aqui, então aí o efeito é contrário. Na verdade, há uma disputa dentro da rede. O mercado tenta dominar a rede hoje, claro. Mas o problema é que a rede é maior que o mercado. Eu não sei se eu esclareci a pergunta, mas eu queria dizer o seguinte, o Zuckerberg, atenção, criou uma rede técnica, mas é uma rede de pessoas. Ele criou uma rede. A rede dele hoje é tão poderosa, que eu digo o seguinte, o Zuckerberg tem mais poder que muito governante de estados. Então, o Castelos tem razão, poder de criar rede. E aí é o seguinte, por que que nós não conseguimos criar uma rede social grande em língua portuguesa? Agora vocês vão ver o peso da sociedade da informação. Coisa que nós não queremos discutir. O que que você acha? Você conhece alguma rede importante em língua portuguesa? Eu não conheço. Eu só conheço redes que são em inglês. Porque pra você ser grande numa sociedade transnacional, conectada, a internet não tem fronteira, você não vai fazer um negócio que só portugueses lê. Então, tudo que você vai fazer de cara no Brasil pra ganhar o mundo, você tem que fazer também com copo em inglês. E isso já é uma barreira brutal pra todos nós. Então, aí vem o poder cultural norte-americano nas redes, que é muito maior do que o poder que Hollywood já teve no mundo do cinema. Bem-vindos a uma situação onde você sabe de tudo isso, tem que estar nessa rede. Porque se você estiver fora, aí você está fora mesmo. Não sei se é uma boa notícia ou se eu fui entendido. Eu estou analisando. Isso não quer dizer que eu estou fazendo algumas proposições de ação, porque elas são do campo da política, eu só estou fazendo um diagnóstico principalmente. Vez ou outra eu dou uma opinião, mas eu estou fazendo um diagnóstico. Aí você pode falar, não, a saída é todos para o diáspora. Quantos usam o diáspora aqui? Não sabem o que é diáspora. O diáspora é uma rede, tipo o Facebook, federada. Qual que é a ideia de federação? O Zuckerberg tem os computadores com os nossos dados, certo? Todos concentrados no data center dele nos Estados Unidos, certo? O pessoal está tentando fazer uma rede social livre, federada, sem controle de uma empresa. Chama diáspora. Ela tem servidores no Brasil, na África do Sul, nos Estados Unidos, e todos se comunicam, mas ninguém consegue vender dados de ninguém, porque é feito para proteger a privacidade das pessoas. Não precisa estar tudo em um único lugar, está tudo distribuído. Então, se eu pegar os dados desse, eu não pego de nenhum outro lugar do mundo. Então, o diáspora no Brasil é pequeno, tem 50 mil caras só, mas nós estamos avançando. Vocês podem entrar no diáspora, toda vez que você publica no diáspora, você publica no Facebook também. E aí você vai esperando o momento de uma virada, se é que isso acontece. É uma aposta também, não é a única, mas é uma aposta também. Eu, por exemplo, tenho muitos alunos, tenho vários professores aqui, provavelmente, que usam o Facebook para pôr grupo de estudantes, se comunicar com alunos. Eu não faço isso, eu não faço isso. Eu uso o diáspora, meus alunos têm que ter conta no diáspora. Quer pegar o meu programa? Professor, põe no Facebook. Eu falo, não, põe no diáspora. Onde? No diáspora. Entra lá, é fácil. O cara entra, cria um perfil, entra na minha página e pega o meu programa. Agora, no Facebook, eu não ponho nada. Só ponho pau no Facebook. Tô brincando. Põe outras coisas para divulgar, porque lá é onde está todo mundo. Eu tô no Facebook, mas eu trago coisas, faço caras ir para o diáspora também. Venham para o diáspora. Bom, é uma ideia só. O que tem o WhatsApp? O WhatsApp, por exemplo, Eloy, ele é uma rede que o Zuckerberg viu e falou assim, putz, esses caras... O WhatsApp, o que que é? É um SMS bonitinho, lembra Torpedo? Que permite formar grupo de até 250 pessoas ou 300. Então, os caras que querem falar com a família, ficar falando mal de time de futebol, os taxistas, que ficam olhando aqui. E eu já peguei coisas horríveis, o taxista me mostrou assim, aqui ó, o bandido, ó, já ó, mais um que foi purificado, foi para o céu. Eu olhei, o moleque cheio de bala, e eles ficam trocando, o WhatsApp, ó, esse aqui ó, mais um presunto e tal. E tem gente que faz outras coisas positivas, mas tem coisas, grupos, o WhatsApp se forma um grupo de conversa e fica o tempo todo. E o Zuckerberg, que não é besta, falou assim, o WhatsApp é uma rede social usada no celular que vai competir com o Facebook. O que que ele fez? Comprou. Então, o WhatsApp é do Facebook. É do Facebook. Então, você tem uma concentração no mundo das redes digitais em grandes corporações. Qual é o objetivo de comprar o WhatsApp? É o mesmo de comprar o Instagram. O Instagram era de um brasileiro, mas não aqui no Brasil. Aqui no Brasil não dá, não dá, é difícil fazer tecnologia, é difícil. Porque as pessoas não se interessam, as pessoas dão pau, os gestores públicos não colaboram. O menino lá nos Estados Unidos criou o Instagram. Alguém aqui já usou o Instagram? É uma rede social de foto. Você publica uma foto, você cria amigos em torno das fotos, você publica. E o Instagram, o Zuckerberg olhou e falou, esses caras vão ficar grandes. O que que ele fez? Comprou. Ou seja, ele não quer nenhuma concorrência. Só que ele tem do outro lado um mega paredão, que se chama Google. Mas tem só o Google, o Facebook? Não, tem um monte de coisa na internet. Qual o objetivo do Zuckerberg? Tragar a internet para dentro do Facebook. Mas é nesse momento onde ele pode dar um passo errado e que a gente tem que estar com tudo preparado. Exatamente por quê? Porque a rede é dinâmica. A rede é dinâmica. Ela pode fazer o que aconteceu com o Orkut. Em menos de um ano o Orkut se desmilinguiu, ninguém sabe mais. Você pergunta, o que é o Orkut? Tem gente que fala, o que é? Nem sei o que é. Mas todo mundo tinha Orkut. É o efeito da economia de rede. A gente chama de feedback positivo. Se algo aparenta, vamos supor que o diáspora, começa hoje essa coisinha, ninguém leva a sério. Aí começa 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhão. Ele pega um efeito positivo de rede, aí todo mundo quer estar na rede maior. Porque é a rede que oferece mais coisas para você. Aí você fala, eu vou para o diáspora porque o Facebook vai minguar. É o que aconteceu com o Orkut. Eu vou para o Facebook porque o Orkut vai minguar. Aí foi uma estouro de boiada. Efeito de rede, que chama. Foi o que aconteceu. Em menos de um ano o Facebook acabou. Desculpe, é que eu quero que o Facebook acabe. Meu tempo acabou, é isso? Meu tempo acabou, desculpa. Não, posso fazer intervalo agora porque agora vem a parte difícil. Então vamos fazer o intervalo, pessoal, peraí. Alô. Estamos brigando com o microfone aqui. Obrigado. 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 Alô. Caríssimos, caríssimas. Vamos tentar ver se a gente retoma. Não, não você, Serginho, é que, olha, o professor já está disponível, pronto, não sei se alguém vai perguntar alguma coisa, não é, Marcelo, você não está ainda, certo, vamos aguardar isso, então, opa, desculpe. Vamos ver se tem mais alguém aí fora, Sérgio, se chama o pessoal, pode vir aqui mesmo fazendo o lanche, tá? Eloy, Eloy, fala, pessoal, vamos retomar aqui, eu queria fazer uma sugestão, que a qualidade da apresentação, as informações trazidas, são tão importantes, que mesmo que a gente fique tentando cercar o problema com perguntas que nos incomodam, que nos intrigam, eu acho que seria mais produtivo, dá pelo menos mais aí uns 15, 20 minutos para o Sérgio, mesmo que isso reduza o tempo de perguntas depois, mas nós não podemos perder a oportunidade de ter uma exposição mais sistematizada, articulada, vinda dele, e as nossas perguntas podem não permitir que ele exponha tudo aquilo que nos seria, pode ser, Sérgio? Tudo bem, obrigado. E a gente já perguntou no dia, então? Isso, 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 e nós fizemos o intervalo, porque tem que dar uma desanuviada, comer um lanche e tal. Agora, eu queria aproveitar para dar um aviso, é o seguinte, na próxima quinta-feira, então, dia 1º de outubro, nós vamos ter aqui mais uma aula, como falei, sobre as alternativas para a economia brasileira, e na oportunidade serão entregues os certificados, né, para todos os que fizeram o curso e tiveram um mínimo de presença, né, aqui no curso, né, e na quinta mesmo nós vamos entregar os certificados, tá bom? Então, quinta, todos estão convocados para estar aqui às 19 horas. Vamos seguir, então, Sérgio, muito obrigado. Obrigado, e agradecemos, a TV FPA já está captando, e estava muito bom o som na TV FPA, eu achava que às vezes você ficava com o microfone um pouco mais distante, mas fizemos o teste, estava bom, né? Tudo bem? Vamos lá, obrigado. Obrigado, então, Eloy, vamos lá. Eu vou finalizar falando da seguinte coisa, todo mundo conhece o Wikileaks, né, é um grupo de alguns ativistas que fazem um jornalismo bastante importante, que é colocar a verdade acima das razões de Estado. Razão de Estado é um termo que a gente utiliza para falar que a razão do Estado, a sobrevivência do Estado estaria acima de todas as coisas. Mas o Wikileaks diz, não, não está acima da verdade. Então, o Wikileaks, ele, ele, ele ficou, na verdade, famoso quando ele, quem não viu, eu sugiro que assista, ele divulga um vídeo que chama Collateral Murder, que é assassinato colateral, está até no YouTube, que mostra que, como os Estados Unidos matou várias pessoas, entre elas, dois repórteres da Reuters, e que ele dizia que não, que tinha sido a Al-Qaeda, um combate intenso. Então, você vê, na verdade, as imagens captadas pelo helicóptero Apache, que mata as pessoas, e o soldado vai relatando coisas que você não vê no filme. Ele fala, olha lá o pessoal com rifle, olha lá lançador de granada, olha lá tal, e ele fala, a uma hora o piloto fala assim, pô, vai atirando aí, deixa que eu falo. Aí eles vão falando, e o cara, feito, pode atirar, pô, o cara lá em Washington manda, pode matar, pode atirar, pode... E aí ele fala, olha aí, criança, pô, tem criança, quem manda trazer criança no campo de batalha? Quer dizer, é um vídeo assustador da covardia das ações militares americanas contra alvos civis. E isso deixou os caras completamente irritados, né, porque eles não suportam a verdade. Então, o que acontece é o seguinte, o Departamento do Estado americano armou uma situação onde o Julian Assange, né, que é o líder do Wikileaks, ele teve que pedir asilo no consulado, na Embaixada do Equador, em Londres. Só que, durante um tempo, a Inglaterra falou, vou invadir a Embaixada pra pegar o cara, pra entregar pros americanos. Na verdade, eles iam entregar pros suecos, os suecos iam entregar pros americanos. Porque, sobre ele, recai o crime de ter, é um crime sexual, ele teria feito, ter tido relações sexuais sem preservativo. Com duas pessoas que não vem ao caso, é, bom, é, a gente acha que é uma armação bastante tosca. Ele teve nível máximo de pedido de prisão por parte da polícia da Interpol. Quer dizer, tá cheio de assassino aí que não tem nível máximo nem secundário de pedido de prisão. Na verdade, a jogada é, ele é preso por crime sexual, é levado pra Suécia, onde tem o processo Fajuto, e a Suécia tem um acordo de extradição automática. Ele pisa no aeroporto, é levado pros Estados Unidos e vai direto pra Guantanamo. Então, na verdade, é uma armação pesada, que não reduziu o poder do Wikileaks. Apesar dele estar preso, o Wikileaks continua vazando documentos. Entre eles, um deles, só lembrando vocês, do Serra falando pro embaixador americano que, não, deixa, depois que a gente ganha a eleição, a gente entrega a Petrobras. Tem vários textos que os caras relatam, que são os telegramas, o Cable Gate, que é um caso que eles divulgaram também. O que interessa é o seguinte, o poderoso Estado americano não consegue calar na rede do Wikileaks. É isso que é importante, de chamar a atenção de vocês. E é importante mostrar que eles vão atrás do dinheiro. Os americanos são profissionais, é o que eles fizeram com Cuba. Cuba era uma ameaça ideológica aos Estados Unidos, não militar. O que eles fizeram com Cuba? Cercaram Cuba e fizeram embargo econômico. Então, Cuba virou uma desgraça. Por quê? Porque não tem condição de saída econômica. O que eles fizeram com o Wikileaks? Um belo dia, o Wikileaks vive de doações. Quem foi doar pro Wikileaks, eles tinham cancelado todas as contas. Usando a lei de lavagem de drogas, queimaram todas as contas. Então, você não podia contribuir com o Wikileaks. E aí, matar o cara financeiramente. Terrorismo de Estado. O que esse pessoal fez? O pessoal do Anonymous Estados Unidos, não confunda com o Anonymous Brasil, que é ligado à extrema direita brasileira. E é ligado à CIA também. Não confunda. O Anonymous não é um coletivo único. O Anonymous são vários grupos. O Anonymous, os coletivos Anonymous nos Estados Unidos fizeram a operação Paypal. E o que é essa operação? É uma operação em rede. Eles pediram apoio para várias pessoas do mundo, instalar no seu browser, que é o navegador, uma ferramenta de análise de segurança de rede. Então, quando você usa essa ferramenta, você mira num site e ele vai fazendo várias requisições para esse site. E esse site que está hospedado num computador, atendendo as requisições. Então, o processamento dele vai aumentando. Entendeu? Vai aumentando, vai aumentando. Imagine 20 mil caras no mundo fazendo a mesma coisa. Então, aquilo vai aumentando. Uma hora, aquilo não consegue ficar mais de pé e cai na rede. Então, esse protesto online, que se chama protesto de negação de serviço, tirou do ar durante três dias a Visa Electrum e vários cartões de crédito que tinham cancelado as contas. Logo, isso foi considerado um grave crime. Bom, crime é fazer um protesto de negação de serviço, dando acesso a um site que esconde ou que anula as contas do movimento do coletivo Equilix. Agora, você fazer um protesto que é quase como ir na frente da Avenida Paulista aqui no Credicare e fazer um protesto. O que ia adiantar? Nada. Ia descer um gerentinho lá arrumando a gravata e falar Eu nem sei do que vocês estão falando. Eu não sei o que está acontecendo. Então, nós não fizemos um protesto aqui na Avenida Paulista ou lá na Wall Street. Foi feito um protesto na rede. E esses sites caíram. Ah, mas que vantagem tem em tirar esses sites do ar durante esses dias? É o seguinte, quando alguém queria fazer alguma compra com Visa Electrum, não conseguia. Porque o site estava fora do ar. Então, eles tiveram um prejuízo. Mas quem manda eles fazerem esse tipo de ação? O que esses meninos hackers falaram é o seguinte. Vocês têm poder de rede? Nós também temos. Vocês vão fazer trambicagem? Nós vamos reagir. Então, muitas pessoas não gostam desse tipo de coisa. É como a greve. No século XIX, greve era, na verdade, crime. Hoje, greve está na Constituição. Um protesto de negação de serviço equivale às pessoas irem na frente da Prefeitura de São Paulo, ninguém entrar, ninguém sair. Tem gente que fala que isso é um mega crime na rede. Cuidado. E tem deputado do PT que apresentou projeto criminalizando esse tipo de protesto. Não sei para que prestar um serviço desse, mas o mundo está confuso. Mas, na verdade, os Estados Unidos, vendo que não deu certo tirar... Entenda o que é... Não é força de expressão, quando eu falei que você manda em você mesmo, mas não manda nos outros. Entenda bem. O poderoso Estado americano... Eu não estou falando de uma coisinha qualquer. As agências americanas chegaram para o site da Amazon que hospedava o Wikileaks, tira do ar. E os caras que têm juízo, tiraram. Mas o Wikileaks já esperava ter seu site varrido. O que é que foi combinado em rede? Na hora que eles tirarem o site oficial do Wikileaks, surgirão outros sites, porque é digital. Uma cópia ou um milhão de cópia não custa nada. É zero. É cópia de zero e um. É cópia de dígito. Então, copiar todas as informações que estão num site, o que significa em termos de custo? Nada. Tempo de processamento de máquina. Olha lá, ó. 800 sites no mundo. Horas depois deles matarem o site do Wikileaks, surgiram 800 sites no mundo. Alguns deles, isso aqui era o mapa, inclusive o pessoal fazia mapa, Google Map, mostrando onde estavam os sites. E os Estados Unidos vão fazer o quê? Botar aqueles homens de graxa na cara, descendo em cada um dos países, falando move, move, e atirando nos servidores. O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Eles não têm esse poder. Então, na verdade, não é a internet que fez essa rede. É uma rede de ativistas que já existe, mas que usa a internet e usa a internet para poder fazer o debate e fazer as ações. Compreendeu? Então, a internet não é só de direita, não é só de esquerda, não é de centro. A internet é uma rede de comunicação. Universal. Universal. Eu vou para o final e o que está em jogo, e eu não tenho tempo, como vocês podem ver. Eu vou para o final aqui. Eu tinha muita imagem, mas imagem não é... Aliás, deixa eu mostrar essa imagem que eu adoro. Vocês lembram dessa imagem? Essa imagem é sensacional. Isso aqui é um recorte escola. O molequinho recortou o PM que jogava gás de pimenta na cara do manifestante e botou o PM pichando. Aí tem um outro. Esse é um meme. Botou o PM fazendo, em vez de estar com spray de tinta, com chantilly botando num bolo. Aí botou... Quer dizer, esse PM, coitado, ele virou um personagem lá. Mas essa é a vantagem da rede. Aqui que eu queria chegar, e eu passei, eu não consegui. Eu fui assim, muito rapidamente. Deixa eu chegar lá num ponto que me interessa. A internet, portanto, ela permite essas coisas. E eu queria sugerir que a gente olhasse o que está acontecendo na internet, no mundo e no Brasil, muito rapidamente. Eu acho que eu perdi o pé aqui do tempo, mas eu vou ser bem rápido. A questão é a seguinte. Vamos a uma lei que a gente aprovou no Brasil, que chama Marcos Civil da Internet. Eu não sei se todos vocês lembram dessa lei. Bom, é uma lei assim. Tinha um senador, presidente do PSDB, então senador Azeredo, que no afã do 11 de setembro, e para atender o interesse dos bancos e da indústria do copyright, ele queria transformar práticas cotidianas na internet em crimes. Como, por exemplo, compartilhar música, como, por exemplo, ele queria exagerar coisas assim, acesso não autorizado, pena de quatro anos de prisão. Aí você fala, pô, mas acesso não autorizado tem que ter pena mesmo. Eu falei, é mesmo? Acesso não autorizado, fique sabendo você, se eu comprar um CD, pagar um CD de música, e colocar a música que eu paguei para ouvir no meu computador, pode olhar a licença, acesso não autorizado. Entendeu? Então tinha um monte de coisa que eles iam barbarizar com uma lei que é genérica, uma lei criminal não pode ser genérica, ela tem que ser precisa. Pois bem, nós conseguimos que o governo lançasse um projeto de lei para matar essa lei criminal, portanto chamava uma lei civil. Antes de definir uma lei de crimes na internet, o Brasil precisaria de uma lei de direitos na internet. A violação de alguns direitos é que deveria ser considerada o crime. Não de todos, porque nem todos, nem toda violação de direito, ou nem toda infração deve ser paga com pena de prisão. Deve fazer parte do Código Penal. Atravessar fora da faixa não deve ser crime. Pode ser o que você quiser, mas crime não pode ser. Entendeu? Então, essa ideia de criminalização é uma ideia muito afeita pelos americanos no pós-11 de setembro, onde a internet é um terreno militarizado e eles querem transformar a internet em um campo de batalha. E eles contam com isso com esses grupos de extrema direita no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E esses grupos de fundamentalistas religiosos, religiosos que querem, na verdade, reduzir a diversidade cultural da rede, e eles se incomodam com isso. O marco civil da internet, as pessoas, jornalistas, chegavam pra gente e falavam, mas o que vai mudar na internet na hora que vocês aprovarem o marco civil? Boa pergunta. Eu respondia, nada. Os caras, hã? Como nada? Falei, nada. Eu espero que a internet continue funcionando do jeito que ela funciona hoje. É uma lei defensiva. É uma lei de direitos. Pra consolidar os direitos que a gente tem que ter na lei, pra que eles não sejam violados. Então, a gente conseguiu manter a internet, apesar que o projeto de lei é um projeto de lei estudado no mundo inteiro, porque ele foi feito colaborativamente desde o princípio. Não foi um burocrata que escreveu. Ele coletaram umas contribuições por uma plataforma online, que estava no Ministério da Cultura, que passou as contribuições para o Ministério da Justiça, que fez uma sistematização, colocou de novo online, recebeu mais uma, quase mil contribuições, e aí mandou para a Casa Civil fazer o projeto de lei. E o projeto de lei veio muito parecido com o que a sociedade civil tinha contribuído. Só que ele foi enviado para o Congresso Nacional. E os deputados, infelizmente, não aceitam a participação da sociedade civil. Pra você ter uma ideia, a Constituição Brasileira permite projeto de lei de iniciativa popular. Só que o regimento interno do Congresso Nacional não aceita. Todas aquelas assinaturas do movimento de moradia, um milhão e tal, tem que ir no final, pra ser votado, tem que virar um projeto de um deputado. Quer dizer, eles estão acima da Constituição Brasileira. Esses caras que dirigem a Câmara dos Deputados. E não é de hoje, diga-se de passagem. Não é porque está lá o Eduardo Cunha, que é só o pior deles. Mas os mecanismos de arejamento da democracia representativa não foram incorporados nos regimentos internos, nem aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Ela é incorporada secundariamente. Não no contexto... Porque incorporar no contexto, sabe o que quer dizer assim? O processo eletrônico, online, permite que o cara ponha isso, aquilo, outro, e que o projeto caia aqui e o presidente tem que considerar. Cadê? Não tem. Ninguém faz isso. Nenhum parlamento faz isso. Então, ó... Por isso que as pessoas também não participam. A internet não cria participação. Mas quando tem canal de participação que não é pra valer, ninguém participa, porque ninguém é tonto. Então, quem chamaram a gente lá, no governo, pra ajudar umas plataformas colaborativas de participação, eu falei, vem cá, vocês sabem que a participação que vocês estão falando hoje é num Brasil dividido? Como é que vocês vão trazer o outro lado pra participar? Porque senão vocês estão falando só de um lado. Segundo, é pra valer? Como assim é pra valer? Eu falei, é pra valer. O que a gente colocar aqui vai ter algum tipo de encaminhamento? Não estou dizendo que o povo vota diretamente um projeto. Isso eu sou contra. Não há essa condição agora. Eu acho inviável. Porque é muito suscetível à pressão. Você está votando sozinho na sua casa, tem um empresário seu organizando o processo de votação. Tem que ter a cabine indevassável. Por isso que a democracia representativa tem que ter. Mas ela é insuficiente. Ela tem que ser arejada. A internet pode ajudar a arejar. Só que nós, de vanguarda, somos os caras que puxam pra trás. Então, não dá. Quem é que vai puxar pra frente? Vai abrir mecanismos. O Marco Civil foi um exemplo de puxar pra frente. abriu uma plataforma colaborativa, fez-se o projeto, e um projeto que defende a liberdade na rede. E a neutralidade na rede. Todo mundo sabe, ou já ouviu falar desse termo neutralidade? Esse é um termo dos mais importantes hoje na luta pela democratização da comunicação. Entenda bem o que eu estou falando. A internet, ela usa a velha linha de telefone pra existir. Concorda? Então, os caras que são donos das linhas de telefone e de fibras óticas, né? E de cabos, perceberam o seguinte, a principal comunicação do mundo será a comunicação digital. Até a TV está se digitalizando. Então, tudo vai cair na rede. Então, quem vão ser os mais poderosos? As operadoras de telecom, que dominam o cabo por onde passa o fluxo de informação. A internet, até hoje, não permite que o cara que domina o cabo interfira no fluxo de informação. Ele é neutro em relação ao fluxo de informação. Daí o termo neutralidade da rede. Eu já pago por 10 mega? Ele não pode dizer que site eu vou acessar. Eu já paguei pela velocidade. Se ele pagou pra 100 mega, ele vai ter uma velocidade maior, mas ele vai poder acessar o YouTube e você também. Só que as operadoras de telecom querem transformar a internet numa rede de TV. Acabou. Premium, plano X, plano Y, pra você acessar multimídia, paga mais, esse plano só deixa você acessar o web. Eles querem interferir no seu direito de acessar o que você quer. Entendeu? E eles têm esse poder. Aí você fala, mas quem são eles no Brasil? Eles, as operadoras, são 8% do PIB. As quatro. Você sabe o que é 8% do PIB ou não? Quatro empresas, 8% do PIB? Você sabe o que a presidenta da república faz? Foi o Paulo Bernardo de ministro da comunicação. Pra atender quem? 8% do PIB. Entendeu? Aí você fala, a Rede Globo, também é forte, mas a Rede Globo, fatura quanto por ano, por favor? Chuta aí. Ela fatura, todos os rádios difusores, menos de 30 bilhões. Quanto que fatura a telefônica só no estado de São Paulo? Todos os rádios difusores dão menos de 30 bilhões. Só as operadoras são, só as operadoras nesse ano de, essa dada de 2012, só as operadoras faturaram 280 bilhões. Então, entenda bem, nós estamos falando de capitalismo? Pode mais quem tem mais capital. É um choque. Então, o que que acontece? Por isso que eles estão avançando em todas as áreas. E esses caras querem controlar a comunicação na internet. Como controlar a comunicação na internet? Quebrando o princípio da neutralidade da rede. Qual é o princípio da neutralidade da rede? Quem controla o cabo não pode interferir no fluxo de informação. Nunca. Tem que ser neutro em relação ao fluxo de informação. É mais ou menos assim. Pensa numa rede de energia elétrica, que também é rede. Imagine se a empresa de energia elétrica pudesse falar assim, ó, você pode botar geladeira, mas não pode botar micro-ondas. Ou você pode pôr geladeira só da Sempto Shiba. Ah, porque ela fez um acordo comigo, eu sou eletropaulo, Sempto Shiba, eletropaulo, só pode usar aparelho. No mundo da energia elétrica não dá pra fazer isso, mas no mundo da rede dá. Eles querem pedagiar a internet. Aí, se a Microsoft fizer um acordo com a telefônica, os pacotes de dados da Microsoft andam mais rápido na rede. E os do blog, dos blogueiros sujos, e os das outras empresas andam mais devagar na via cheia de buracos. Então, contra o pedagamento da rede, contra a transformação da internet numa rede de TV a cabo, hoje é uma das principais batalhas, não é só do Brasil não, é do mundo. Até o presidente Obama é a favor do movimento pela neutralidade da rede. E ele não consegue aprovar a lei da neutralidade da rede nos Estados Unidos. É uma guerra. Mas, nós no Brasil conseguimos aprovar. Só que, pelos acordos que tivemos que fazer, eu nem acho que tivemos, mas, enfim, pelos acordos que foram feitos, tem uma exceção, tem exceções ao princípio da neutralidade, que a presidenta tem que regulamentar. Ela não regulamentou até agora. Tememos nós que, por causa da situação política, o regulamento que ela passa, o decreto, dizendo quais exceções à neutralidade da rede, mate a própria neutralidade da rede. Então, nós estamos vigilantes nessa questão. Não sei se eu fui claro no que é a neutralidade da rede e espero que vocês tenham visto a importância, porque, na hora, vou dizer mais, eu que sou um pesquisador e que também trabalho com mequetreps tecnológicos, na hora que eles puderem quebrar a neutralidade da rede, eles vão matar a criatividade na internet. que é o seguinte, o cara que criou o YouTube, ele pediu autorização para quem? Para passar os pacotes de imagem e de vídeo pela rede. Para ninguém. Mas, na hora que uma operadora puder filtrar o tráfego e não tiver que ser neutro, na hora que eu inventar a internet 3D, sabe, holográfica, em três dimensões, aquela do homem de ferro, na hora que a minha universidade inventar, e eu vou fazer o teste, a telefônica vai falar, eu sou seu sócio. Ou então, não passa. Porque eles podem interferir no tráfego, no tráfego de informação. Não sei se eu fui claro. Então, na verdade, é o seguinte, neutralidade da rede está no marco civil. Privacidade, privacidade é o seguinte, eu vou direto ao ponto, tem vários detalhes, mas eu vou negociar com vocês, eu sei que aqui eu vou falar um negócio polêmico, já estou no fim, mas é polêmico intencionalmente polêmico, mas eu espero poder colocar minha opinião de uma maneira mais clara possível, apesar da dificuldade. Você vê que o negócio é sério, né? Vou fazer uma pergunta para vocês, antes para, ir preparando o terreno para mim. Vocês são a favor da polícia poder entrar na casa das pessoas sem ordem judicial? Pode falar quem é a favor, não tem problema. não são, nem se for um barraco. A rota fala assim, mas não entrei em casa de ninguém, entrei no barraco, entrei no barraco, chutei lá, entrei, não é assim que eles falam? Não é assim? Então nós somos contra, por que que nós somos contra, desculpa? Pô, tem um bandido lá, um bandido, um cara ali, ó, um cara ali que mata todo mundo, trapaceiro, sapado, por que que isso é contra? Não, mas então esses direitos é contra a sociedade, é contra nós. Eu, Bolsonaro, tudo gente boa. Por que que eu sou contra? Porque é o seguinte, o direito à privacidade, mas é mais do que o direito à privacidade, é o seguinte, o fato de permitir que um polícia entrasse na casa de qualquer um a qualquer momento, iria só criar mais crimes e não ia defender o cidadão comum, é básico isso, quem controla o controlador, é básico isso. Então, na verdade, a estrutura de poder que pode entrar na casa de alguém sem ordem judicial, é na Alemanha nazista, são em períodos absurdos totalitários, por que? porque o cara vai usar esse poder de maneira arbitrária. Então, o deputado lá do Maranhão vai falar, ô João, você que é investigador aqui do Denarque, vem aí com nós, olha aí, tem aquele cara que está querendo namorar minha filha, vamos dar um aperto nele, não vamos? Então, tem vários usos, vocês conhecem como funciona. Imagine, esse cara entrar, ele entra hoje, mas se tiver um advogado bom, entra na justiça e põe esse cara. Eu me lembro uma vez, inclusive, quando, não sei se o Eloy lembra disso, ou o Nether, tinha uma sede do PT aqui do lado, que invadiram para tomar as coisas do Suplicy, eu fui um dos primeiros a chegar, que eu era da direção municipal na época, e eles chegaram e foi entrando um cara, eu falei, nem entra aqui, que eu lia a Constituição, filho. Aí o Tenentinho, como? Eu falei, a primeira coisa, vou falar sério com você, M, não sei o que, 10, M5, é uma operação ilegal, isso aqui é aeroporto, isso aqui é centro, aquelas números de viatura, que eu na época eu sabia, vocês estão em uma operação ilegal. Outra coisa, cadê a ordem judicial para entrar aqui? E terceiro, a ordem judicial de madrugada, que crime está acontecendo aqui dentro? Você só pode entrar? Não pode, eu, pô, conheço. Aí o cara, foi embora, aí um delegado desavisado invadiu a sede do PT. Ele veio com o investigador com uma escopeta, entrou lá, chutou a porta, estava aberta, na verdade, aí ele entrou, ele falou, vamos pegar tudo, eu falei, não, peraí, primeiro o senhor sente que o senhor está preso, porque a qualquer um do povo tem o dever de segurança, ele cometeu um crime, o senhor está preso. Aí o investigador que estava do lado pensou, me ferrei, né? Aí ele já baixou, não, vem cá, vamos, não, não, vocês estão presos, pode ficar aqui. Aí aquele rolo, o PM queria ir embora, não, vai embora, fica aqui, filho. É uma operação desastrada, mas eu estou dizendo o seguinte, no final eles tiveram que devolver os documentos, foi um inferno. Só que é o seguinte, por que foi um inferno? Porque tinha lei, a lei não permite que o cara faça qualquer coisa, ninguém está acima da lei, muito menos o policial. Pois bem, então nós temos um acordo que ninguém pode invadir a casa, a não ser com ordem judicial. É razoável isso, é defenso, você defende isso em qualquer lugar. Muito bem, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível o policial chegar no provedor de acesso e pedir a cópia dos seus e-mails e os dados cadastrais de uma conta qualquer sem ordem judicial? Não. Precisão convencer a bancada do PT. Porque a deputada de Brasília, ela é uma pessoa muito séria, muito séria, principalmente o pessoal que trabalha com criança e adolescente, são todos muito sérios, muito preocupados com as criancinhas. E a CPI contra o tráfico sexual, que existe, o turismo sexual existe, ela está para combater crimes de tráfico sexual e pedofilia, eles permitem o acesso a qualquer caixa postal e como se sem ordem judicial. E agora, vocês ainda são contra? Vocês acham que para isso vale? Vale? Não vale, sabe por que? Se você tem um indício bom, você vai no juiz, o juiz pede e o juiz dá. Então, na verdade, o que que essa... Será que o que que essa pessoa tem na cabeça? Tem? Tem. Ela está emocionada, ela está agindo sob forte emoção, ela não parou para pensar no que que é o cara do... o cara aqui da Polícia Civil de São Paulo fazendo chantagem em massa, chegando no UOL aqui, quem tem conta no UOL, aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, os caras chegando lá e falando assim, ó, estou investigando aqui uma rede de pedofilia, está vendo esse monte, esses 200 números de P? Pode me dar aqui quem usou, dados cadastrados. Cara, eu não posso te dar, porra, você não viu, acabamos de mudar a lei, pode dar. E aí, ele precisa de ordem judicial? Não. Cadê o devido processo legal? Não, mas ele entregou um papel da civil que lá ele rasga. Ele rasga. Na verdade, é o seguinte, nós não podemos nos iludir que a justiça só faz coisa boa, mas é um filtro necessário quando se tem, quando se está em questão a privacidade e o seu direito. E agora, eu vou falar o pior, se eu pegar a caixa postal de qualquer um de vocês e fizer uma análise que nem as empresas fazem, eu sei como você é melhor do que você sabe. Eu vou fazer uma análise, eu vou saber o que você acha do seu chefe, se você é homossexual, se você quer largar de emprego, se você está procurando passagem para a Bahia, o que você compra, eu vou saber tudo sobre você, ou quase tudo. E se eu puder ter acesso à sua navegação, aí eu vou saber muito mais coisas sobre você. Então, vocês me perdoem. Ah, a polícia não pode agir, conversa mole, para boi dormir. Tem prova, tem indício, então, peça de quem tem prova e tem indício, o juiz dá. Agora, não venha violar a privacidade. O Marco Civil tem um artigo que diz assim, o provedor só é envolvido no caso se desrespeitar uma ordem judicial. Se não desrespeitar, não. O que o PL 215 de 2015 que está sendo votado agora vai fazer? Vai mudar isso. Qualquer autoridade do Estado vai poder pedir dados cadastrais e informações do cidadão que tem conta na internet. Ou seja, já era. Então, eu peço que vocês acompanhem isso, detonem isso, falem com os deputados. Os deputados, eu tentei falar com vários deputados, os deputados fazem de conta que não entendem o que eu estou falando, mas vocês têm uma pressão mais forte e, na verdade, eu sugiro que pressione, porque não é brincadeira isso. Não é brincadeira. Mas você... Pois não. É uma dificuldade mesmo entender você. Dos deputados? Não. Entender esse mundo. Ah, sim. O mundo, sim. Mas eu estou falando de três pontos do marco civil. Depois eu vou te passar. Eu espero ter explicado a neutralidade muito rapidamente. A privacidade, eu peguei um ponto, tem outros, mas o ponto da ordem judicial. E eu queria falar da liberdade de criação de conteúdos, que é o último. Na internet, prevalece a lógica da liberdade. E eu queria dizer a vocês uma coisa que não é óbvia. A liberdade é boa. para o Feliciano não é, para o Bolsonaro não é, para muita gente boa, para o Eduardo Cunha não é, para mim é, para a internet é, para muita gente é, verdade, a seguinte frase, a liberdade é boa. Não é ruim ser livre. Não é ruim, é bom. É muito bom. A liberdade é a fonte da criação. se eu tiver que fazer qualquer coisa pedindo ordem para esse ordem, para ele requerimento aqui, requerimento ali, eu mato a criatividade de conteúdos e de tecnologia. Então eu queria dizer a vocês, a liberdade ela gera excessos. Concordo com vocês. Para os excessos já tem um código penal brasileiro que já está repleto de crimes. Nós não precisamos de crime nenhum mais. Já tem injúria, calúnia, difamação. apontam os deputados nesse PL215, tem um dos artigos lá que ele diz assim, quando a injúria for feita contra um deputado, ela dobra a pena do cara. Eu falei, ué, quer dizer que se eu xingar o padre, não dobra a pena, mas se for um deputado, ó, quer dizer, é um negócio descabido. A turma do Eduardo Cunha está transformando aquilo num circo. Aquilo é um circo. Só que é o seguinte, nós precisamos reagir. Por quê? Porque não é aceitável que eles violem a liberdade. E o gozado é que tem muitos caras que fazem problema. Mas liberdade não. Liberdade com responsabilidade. Ó. Liberdade quebraria se eu for trocar de vontade. Não. Não é isso. A liberdade que eu quero é a liberdade que tem hoje na internet. Está bom. É isso que eu estou falando. E eles querem retirar essa liberdade. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando que não é ter lei, não. Se você falar um negócio absurdo na internet, mesmo que você tenha um perfil fake no Twitter, você está perdido que eu vou te pegar. Porque você não faz nada numa rede cibernética, eu não tive condição de explicar tudo, mas é uma rede de comunicação e de controle. Não há nada que se passa que não deixe um rastro digital. Para você não deixar o rastro, você tem que ser um cara com habilidades técnicas. Você tem que apagar o rastro. Eu, por exemplo, uso o Tor para navegar. Quando eu quero que ninguém saiba o que eu estou navegando, eu uso o Tor, que é um embaralhador de P's e uma rede de proxies anônimos. Então, eles acham que eu estou na Inglaterra, que é um cara da Inglaterra visitando aquele site. Por quê? Porque eu tenho esse direito. No Brasil não é proibido navegar anonimamente até que se prove o contrário. Eu sou inocente até prove o contrário. Eu não admito o que você fala. Você não pode navegar anonimamente. Por quê? Você está me acusando do quê? Eu sou... Eu posso navegar anonimamente. Você também pode. Você está inocente. Se eu tiver alguma suspeita de você, não quer dizer nada. Eu tenho uma suspeita. mas eu posso pedir um apoio das autoridades para te investigar. Mas o anonimato na rede é fundamental numa sociedade onde há tecnologia de controle. Se você matar o anonimato, você cria uma sociedade totalitária. Que é o que esses caras assim que eu tenho, na verdade, um profundo... Uma profunda irritação mesmo. Quando essa cambada Geraldo Alckmin, Serra, esses caras destilam uma arrogância que me irrita porque eles vêm se falar ou aquele negócio de democracia, eles são os travadores da rede, os bloqueadores da rede. Esse, então, eu nem vou falar. Esse eu nem vou falar. Eu peço o seguinte, porque para você, só por fim, eu já extrapolei os 15 minutos, deve estar falando há uma hora já, mas eu vou dizer a última coisa aqui ainda. É assim. Toda vez que eu defendo a privacidade, o cara levanta e fala assim, ah, mas quem não deve não teme. Esse é o principal argumento. Quem não deve não teme. Eu queria dizer, queria dizer a vocês, que eu não devo e eu temo. Queria explicar por quê. É o seguinte, se você puder acompanhar a minha navegação, insisto, é um negócio absurdo, eu não admito que você acompanha a minha navegação, não é porque é você não, é qualquer um, muito menos o Estado, muito menos qualquer um, uma corporação. O cara vai saber o que eu passo o tempo todo. Por quê? Eu que pergunto, o que você quer de mim? Então, é o seguinte, se mesmo assim você acha que o argumento não é fraco, eu sugiro que vocês, então aqui, o Nether, vocês deixam a chave da casa de vocês com ele, eu sou um cara legal, ele me conhece, sou um cara, gente boa, eu só quero pegar a chave da sua casa, entrar lá de vez em quando, olhar, se tiver gente na tua casa, eu vou embora, eu prometo, eu não roubo nada, eu só quero ver se você vá aqui direito, se você compra que pode café, que água, eu só quero entrar na tua casa, na boa, nada demais, quero saber que hora você sai, que hora você volta, tudo bem, você pode me dar a chave da tua casa, tudo bem, não por quê, para mim você não dá, mas você dá tudo para o Gmail, a tua vida inteira para o Google, você dá para o Facebook, a tua vida inteira, para mim não, para mim eu sou desconfiança, porque na verdade, não dá para aceitar, para você não dá para um cara, mas você dá para uma mega corporação, nós estamos vivendo a rede, tem muita coisa de boa, mas é uma rede de controle, é isso que eu queria dizer, nunca se esqueçam disso, tem antídoto, tem? Privacidade, proteção, tomar cuidado, tem, tudo é legal, e não permitir que os caras transformem na rede num cinturão totalitário, obrigado. Muito bem, pessoal, alguma questão? que... Tá bom, vamos começar nesse nicho do lado de cá, aqui, vamos naquele esquema, primeiro o nome, não passar de dois minutos, não é? Bom, parabéns, Sérgio, foi muito proveitoso, meu nome é Camilo, eu sou educador, Sérgio, e uma coisa assim, o ano passado, sabe assim, a campanha eleitoral, foi de uma baixaria incrível, todo mundo sabe disso, e lá no início a gente fazia os debates aí na rede social, principalmente pelo Face, e quando vinha aqueles absurdos contra a Dilma, a gente contra-argumentava, e isso um mês, dois, aí chegou uma época que não dava mais, então eu fiz uma coisa que eu fazia assim, quando era muito apelativo, aí eu escrevia que eu já estava encaminhando para aquilo ser apurado, mas eu fiz isso para ver se freava, com algumas pessoas deu certo, parou de ser, entendeu, de ir adiante, e fiz ameaças, inclusive, que eu estava encaminhando, e parece até que o diretório pediu alguma coisa, enfim, existe, tinha mesmo, sabe, algum tipo de mecanismo de verificar isso, se era um crime realmente, de fazer com que quem punha essas ideias, essas imagens, essas ofensas, tivesse algum tipo de punição? Na verdade não é uma questão, é só que me parece bem, Marisilda, do setorial de saúde, e na verdade, acho que não é exatamente uma questão, mas é que essa última provocação, que o Sérgio fez, em cima da questão da privacidade, me parece, a gente, aqui e tal, é lógico que a gente não quer que entre nas nossas casas e tal, mas eu sinto que a todo momento, a gente é, nos é colocado, nos são colocados argumentos, que fazem a gente bambiar nisso, eu vejo, e isso em todos os lugares, então, defende-se que você tem acesso, por exemplo, às ligações telefônicas, sem ordem judicial, por exemplo, em determinados casos, e aí, normalmente, quando isso é contado, num caso, de violência, ou qualquer coisa parecida, a gente tende a concordar, isso é comum na nossa vida, me parece que a gente precisa criar uma certa resistência, a esse tipo de comportamento de controle, e aí, eu acho que o Sérgio deu uma contribuição importante, quando ele fixou, e que eu acho que a gente devia levar isso muito a sério, que a rede, que a internet, tem todas essas características que ele diz, mas tem também a questão do controle, e pensar que esse controle, ele está ali mesmo, aí a gente pensar lá, do totalitarismo mesmo, daquela coisa de eu controlar a sua vida, se eu saber se você escova os dentes, se você não escova os dentes, se você toma banho, se você não, que a gente brigou em todos os âmbitos, não é só no âmbito da produção intelectual, é no âmbito do seu próprio viver, do seu próprio pensar, então me parece que seria legal a gente sempre pensar nessa coisa do controle, que eu acho que pode ajudar a gente a se posicionar, ou a se contrapor a determinados argumentos que são colocados assim a todo momento, em relação a esses métodos de controle. Eu entendi que a internet é um espaço livre, mas, assim, eu vou me anunciar, eu sou o Rui, para quem não conhece, trabalho na prefeitura atualmente, estamos sofrendo, apanhando, mas é um, a internet é um espaço livre, mas, ao mesmo tempo, é um campo de disputa, não é, Sérgio? E disputa feroz, não é? Onde os monopólios, eu acho que lutam para controlar o meio, não é? E o capitalismo é monopolista já há muito tempo, não é? Tem mais de 50 anos, quem sabe tem 100 anos que os grupos monopolistas tentam controlar a nossa vida, não é? E a internet, certamente, será esse campo de disputa nesse momento e no momento futuro. Aí eu queria que você comentasse isso e respondesse aquela questão que você prometeu, não é? Porque a Dilma esteve nos Estados Unidos, recebeu o Zuckerberg, passeou com o Zuckerberg, parece que tem negociações, acordos, não é? Quais são as consequências disso, não é? Para o Brasil e para a internet? Quantos mais posso fazer? Isso, para de... Então, só mais uma exceção aqui. Bom, Fátima Neves, bom demais te ver aqui, viu? Você que esteve lá no Capão Redondo, levando o Samba.org, introduzindo no governo da Marta e os telecentros e ousando aí na questão da inclusão digital, foi bom demais. E eu, nessa questão da neutralidade da rede, quando a TV aberta está falando muito de interatividade, dizendo que é você que manda nos programas, principalmente aqueles programas bem populares, né? E o que acontece? O pessoal que assiste, que tem canal de YouTube, observa que eles manipulam as imagens e o que aconteceu na cena e acaba dando o resultado que eles querem, ou seja, os ganhadores, às vezes, são os que eles querem, determinados. E, agora, é o seguinte, quando o pessoal grava e mostra a cena real, eles estão retirando, dizendo que é direito autoral, que não pode ser reproduzido ali no canal, aí o pessoal manda para os Estados Unidos, né? E aí, passa a socializar do mesmo jeito. isso já não é uma forma de quebrar essa neutralidade e falar, você tem que ser só no site lá da própria Globo, no caso, que você pode ver o vídeo na íntegra, mas o vídeo tem, claramente, alterações, né? Ele mostra uma tendência para você votar em tal postura. E isso está acontecendo direto, ponto. Pronto. Pois não, Sérgio? Depois? Tá. Tudo bem. Utiliza esse, então. Obrigado. É o seguinte, vou começar pela ordem, Camilo, se eu entendi que é o seguinte, existe uma série de crimes que já são crimes antes da internet. Por exemplo, os crimes contra a honra. Se você imputar alguém um crime que ele não cometeu, é calúnia. Pode ser pelo jornal, numa aula, qualquer coisa. Na internet também é. basta você tirar um print e ter, na verdade, é recomendável que se recorra a um advogado que vai registrar junto um BO na polícia, mas que além do BO, ele vai procurar dar consequência criminal àquela denúncia. você tem crimes em geral na internet, os crimes que mais preocupam são crimes de ameaça, crimes contra a honra e tudo isso já tem leis. O que você precisa é, na verdade, fazer com que a autoridade vá atrás do criminoso. E aí, como tudo deixa rastro, você tem condição sim de efetivar, de identificar e de, na verdade, ter até um sucesso em relação a essa pessoa que cometeu crimes. Tem uma maneira formal documentar e sim? É, tem, mas você... É, aí depende, mas, na verdade, se você tem, por exemplo, um post no Facebook que alguém acusou ou outro fez um xingamento, é que, em geral, o que eles fazem? Eles xingam a presidenta da república, faz injúria com ela. Quem é parte legítima para entrar é a presidenta da república e não você. Então, você pode entrar se a injúria foi contra você. Entendeu? Então, na verdade, quando você ficava bravo, se é que eu entendi que o cara estava falando não, porque esse pessoal do PT, o fulani o Lula, ele é dono de uma mega empresa que é um... Todo mundo rouba. Não, aí se ele falou que você rouba, aí você pode entrar porque você foi atingido. Mas, se ele fizer contra um outro cara, você não pode fazer nada, a não ser o outro cara. Mas, na verdade, isso é em qualquer coisa do código penal. É, eu não vejo nenhuma grande diferença na internet. É como o cara fala, eu preciso de crimes à internet, de pedofilia, tal, mas, peraí, pedofilia já é crime. Qual que é o problema, então? Pedofilia já tem leis contra a pedofilia. Ah, não, mas eu quero poder acessar todos os computadores de suspeitos sem ordem judicial. Não contem comigo. Ah, mas é para evitar o malefício às criancinhas. aí é o que ela estava falando, a pessoa sobre emoção, oh, é verdade, as pobres criancinhas. Para para pensar. Pedofilia é crime. Quando que você pôde pegar a rede de pedófilos? Na internet. Porque quando era nas igrejas só, você não pegava. Era mais difícil. Aonde tem pedofilia, é um ato físico. Não é na internet que tem pedofilia. Na internet tem fotografia, pornografia e articulação de criança. Agora, pedofilia é ato físico. Que está na igreja, nos clubes, nas famílias. E aonde que você pega? Na internet. Então, conversa para boi dormir. Então, não me sensibiliza essa história de falar que para combater os pedófilos eu tenho que suspender os direitos e garantias individuais da sociedade. Não contem comigo. Não, não é, não é viável. Já é possível você ir atrás dos crimes. É possível você ir atrás se você tiver polícia, se tiver agência. O problema é que a polícia não atua do jeito que deve. Ela atua de maneira muito ruim. É basicamente isso. As agências especializadas têm rastros digitais à vontade para pegar um monte de gente aí. Então, não sei se eu respondi, mas é possível ir para a punição, é possível sim você garantir o direito sem violar o direito da maioria das pessoas. Não é correto para garantir o direito de um violar o direito de todos os outros. Isso não existe. Vou dar um exemplo. A Sicarelli transou com o namorado numa praia lá na Espanha. Aí, para tirar, como elas não conseguiam tirar o vídeo dela no YouTube, um juiz mandou suspender o YouTube no Brasil. Quer dizer, eu tinha trabalho de aluno no YouTube. Quer dizer, para defender o direito dela tem que prejudicar o direito de milhões de pessoas. Eu não acho isso procedente, não é isso correto. Eu concordo com a Marisilda, se não me engano, que é esse, o que eu estava falando para ele, tem argumentos que se usa, que são, em geral, argumentos sensacionalistas. Então, o escândalo, o sensacionalismo não é um deslador e nunca foi. Nunca foi. Nós não podemos aceitar fazer leis com base nisso. E eu queria dizer uma coisa. A rede é uma rede cibernética. Vou dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem. O que é a cibernética? É a ciência da comunicação e do controle. Pois bem, a interação na internet, ela é feita com base no controle. Aquelas mensagens de liberdade é feita com base no controle técnico. As manifestações do passe livre são livres. As manifestações na Praça Tahrir, mas todas são feitas com base nos protocolos técnicos de controle. Vou te dar um exemplo. Se todos vocês estivessem com o laptop aberto aqui, e cada um de vocês acessasse um site no mundo, ele acessou um site que ele nunca viu na Turquia. Como é que ia funcionar? Ele põe o endereço no site e no navegador dele, correto? Aí ele dá um enter e vai lá na Turquia buscar informação. Como o bit é transformado em sinal luminoso, ele navega na velocidade da luz, ele entra no cabo submarino, vai lá na Turquia, num site que ele nunca acessou, pega as informações do site e volta por esse caminho ou por outro, que estiver mais rápido. volta e volta na máquina dele que está do lado? Não, volta na máquina dele. Entre bilhões de máquinas na internet, ela volta na máquina dele. A rede é uma rede de controle, jamais vista na nossa história. Cada máquina tem uma posição inequívoca na rede e para você se esconder, eu vou dizer uma coisa, você precisa ser bom. Então, não vem com essa conversinha mole, não sei, agora é para pegar uns caras, na verdade, eles querem, é óbvio, facilita, você puder arrebentar todos os direitos, é como eu falava na casa. Se eu puder quebrar a porta de todo mundo e puder entrar na casa de todo mundo na hora que eu quero, certamente eu vou conseguir pegar mais bandido do que eu pegava, mas também eu vou criar mais bandido do que eu queria. então, não, não se iluda, não se iluda. Então, eu queria dizer o seguinte, quando os caras falam que tem que violar direitos para defender direito, eu nunca concordei, nunca, nunca concordei, não adianta falar, mas a pobre criancinha, muitas vezes a criança mesmo foi vítima de alguma coisa, você, pô, você está em uma situação difícil, ele usa aquela situação, é um negócio canalha, usa aquela situação, aquele corpo, aquela vítima para poder criar uma situação contra direitos das pessoas, eles são especialistas nisso, principalmente, nossa, eu vi um programa do domingo, minha mãe está muito doente, ela está, ela tem, na verdade, um mal degenerativo, ela, enfim, não se recupera mais, eu fui no hospital, tinha aqueles TVs, estava passando a TV Record, um programa assim, cara, nojento, de autoajuda, dizendo, explorando uma vida de uma pessoa, e é isso que você tem na televisão, é um negócio assim, assustador, né, e eu não, eu falo que me, me, me chocou, porque eu não, eu sou um cara, eu não vejo mais TV, eu tenho Netflix, popcorn, a minha TV está ligada no computador, eu não vejo TV, porque eu não sinto falta para me informar, eu me informo pela internet, e eu tenho informação antes do Jornal Nacional, antes do Jornal de Papel, porque a informação hoje é em tempo real, então, televisão para mim, essa televisão me dá até um nojo, rede globo, essas coisas, é um negócio assim, para mim, sei lá, internet livre, o Rui falou sobre o caso do acordo do governo com o Facebook, vocês devem ter ouvido falar, e o Facebook está fazendo propaganda na TV, chama internet.org, é de uma arrogância também muito grande, porque o Facebook não é a internet, aí, se o Facebook fosse a internet, a internet seria pobre, seria chata, seria cheia de trollador, seria um negócio assim, é quadradinho que você não pode fazer nada, a internet é rica, tem milhares de sites, milhares de opções, milhares de plataformas, qual é a ideia do dono do Facebook? Ele sabe que tem muita gente pobre no mundo, e aí ele sabe o seguinte, se eu fizer um acordo com as operadoras de telefonia e pagar o acesso só ao Facebook, estão me ouvindo? Se você acessar o Facebook é de graça, aí, o que as pessoas vão preferir? Acessar o Facebook, e aí ele faz o que com a internet? Começa a botar tudo dentro do Facebook, e aí ele faz a internet do Facebook, aí o governo brasileiro falou, nossa, que bom, eu vou colaborar com vocês, quer dizer, é mais ou menos, entenda a lógica, se não for claro o meu exemplo, você me pode xingar, teve uma vez, se eu chegar para o governo de São Paulo ou para a prefeitura de São Paulo e falar assim, eu sou o Bradesco, tudo bem? Haddad, eu quero dar uma conta para cada funcionário público do município, eles não vão pagar nada, eu dou de graça, não cobro nenhuma tarifa nem nada, o Haddad pode aceitar? Sabe por que não? Porque o negócio do banco é abrir conta, quanto mais conta ele tem, mais ele ganha dinheiro, se você quer ter a conta de uma prefeitura, tem que participar de uma licitação, agora pensa no Facebook, como é que o Facebook ganha dinheiro? Com acesso, mas que acesso seu, aí ele pega a tua informação e vende, os teus dados e vende, se você não acredita em mim, escreve agora lá no Facebook assim para o seu amigo, quero ir para a Bahia e vai no Gmail também falar, eu estou procurando um hotel na Bahia, feche o computador e abre amanhã e seja feliz, você vai receber e anúncio o tempo todo, Bahia, 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 você não vai aguentar mais ouvir falar, porque eles vendem a tua informação dirigida, eles não vendem publicidade, eles vendem você, pois bem, se o governo der tráfego para o Facebook, eu acho até que é inconstitucional, porque ele está dando dinheiro para o Facebook, além de quebrar a neutralidade da rede, porque aí ele vai dar um acesso privilegiado para um só cliente, então acho que o Facebook está na dele, o que ele quer? Ele quer ser um monopólio, ele quer ser uma empresa, se você acha que a internet é controlada pela empresa, espere se o Facebook for feliz no seu, for bem sucedido na sua trajetória de dar de graça e é muito difícil você discutir porque o cara vai falar, pô, mas eu vou ter de graça, ele vai ter de graça, ele, não, de graça nada, ele está entregando a alma dele para o Facebook e na verdade o que ele está pagando é a franquia, chama em inglês zero rating ou franquia zero em português e o governo quer, ah, isso é inclusão digital, desculpa, isso é dar, dar consumidores, clientes, na verdade, usuários para o Facebook, dar dinheiro para o Facebook, ah, o Facebook quer fazer inclusão digital, então, Zuckerberg, faz um favor, pague o acesso à internet para o cara acessar o que ele quiser, aí sim é a inclusão digital, aí o Zuckerberg vai falar, mas aí eu não quero porque aí eu vou, eu não vou beneficiar o Facebook, eu falei, bom, então você não está fazendo a inclusão digital, você está ganhando adeptos por Facebook e com, dando esmola com canecalheia, que negócio é esse? Então não conte comigo, mas vai ser uma briga feia e por fim, Fátima, eu concordo, a neutralidade da rede, ela está em risco, como nesse caso do Zero Rating, da franquia Zero, mas no que a Globo faz, eu não acho que ele mexa na neutralidade da rede, ele faz outra coisa, o que a Globo está fazendo é, na verdade, uma manipulação dentro da rede, mas não neutralidade, porque a Globo é uma empresa privada, o G1 é uma empresa privada, se ele quiser esconder um conteúdo, ou só acessar pedindo senha, o Facebook faz isso, você só entra no Facebook com senha, ou não? A Globo pode fazer isso também, e não é quebra de neutralidade, agora, é manipulação, é desvirtual, ele pode pôr o vídeo em um outro lugar, ele certamente faz isso, mas o que eu só estou ponderando é que nem tudo é quebra de neutralidade, é só fazer essa ponderação, apesar que é uma mega, na verdade, desvirtuação, desvirtuamento, é isso aí. Bom, pessoal, é o seguinte, havia mais duas rápidas questões, mas nós vamos ter que terminar no horário aí, dez e meia, tá? Boa noite, sou Cláudio, se eu tiver equivocado, o professor me corrija, mas a questão é que, pela quantidade de jovens, nessa faixa etária da juventude, que está se inserindo nesse mundo virtual, ele acaba, de uma certa forma, abandonando a sua vida social, de isolamento, de doenças, porque quando ele vê que ele perdeu esse mundo social, ele acaba ficando doente e até mesmo levando ao suicídio, eu gostaria que você comentasse. última questão. Boa noite, meu nome é Raimundo Caetano, eu queria, não entra muito nesse detalhe aí, desse detalhe técnico, se a minha preocupação é, sempre eu vi no meio dos meus companheiros, depois da primavera árabe, que hoje, organizar a sociedade em grupos, isso acabou, agora tem que ser a internet. Você acha que é possível a internet dar uma formação crítica às pessoas, a ponto de fazer uma mudança na sociedade, assim, que seja mais humana? eu percebo, assim, pelo que eu vejo, que o pessoal não tem tempo de ler, ele lê uma manchete, é que nem, lê o memem, né, que nem você fala, depois não consegue digerir aquilo, aprofundar, então, conta a corrupção, o cara é corrupto, o cara está dizendo, não é mesmo, conta a corrupção. Muito bem, Sérgio. Aí. O primeiro, Cláudio. Cláudio, o homem, a internet, ela provou já, tem várias pesquisas, que ela foi no sentido contrário do que anunciavam nos anos 90, que ela iria isolar as pessoas. Nunca as pessoas se encontraram tanto depois da internet. A internet não isola, a não ser aquele que já tenha um comportamento de isolamento ou um comportamento excessivo, a internet pode ampliar essa excessividade. Então, é como, na verdade, você ter pessoas que têm a compulsão por coisas. Tem gente que tem compulsão por jogo, tem gente que tem compulsão por por comer comida, chocolate, etc. Agora, é o seguinte, não é a internet que cria isso, é o contrário, a internet, ela viabilizou pessoas que eram isoladas. Queria lembrar, e é um caso famoso na internet, tinha dois caras gordinhos, assim que nem eu, estou brincando, é mais gordinho que eu, que eram os chamados nerds. Nerds, na escola, era palavrão. Olha o nerd, o cara aí, que só gosta daquelas coisas. Esses caras na internet são um sucesso. Eles têm até um blog, o Jovem Nerd, é um negócio fenomenal, os nerds, se identificam, milhões de acessos, eles são, eles andam na rua dando autógrafo. E os nerds que eram isolados naquela escola, eles conseguiram se socializar. A internet tem vários exemplos de socialização muito forte. A internet não isolou as pessoas, insisto nisso. E, agora, quem tem comportamento compulsivo, tem um comportamento compulsivo independente da internet. Esse que é a questão. A internet não é causa de suicídio. A causa de suicídio é outra. Causa de suicídio pode ser vários tipos de causa. Eu, como sociólogo, posso dizer o seguinte, você tem até um estudo clássico do Durkheim que mostra o suicídio no século XIX o suicídio altruísta, o suicídio egoísta, o suicídio anônimo, anômico. Você tem vários tipos, mas a análise dele era sociológica. Se você pegar uma análise psicológica, você tem de outros tipos. Agora, a internet, ela informa, de forma nenhuma, ela exasperou, exagerou, e não há nenhuma correlação positiva entre internet e número de suicídios. Nenhuma. É como o game. Não há nenhuma correlação positiva entre violência juvenil e game. Não há. Você pode falar o que você quiser. Eu não gosto, eu acho que tem, você acha, mas não tem correlação. Vou te dar um exemplo. Quando eu tive que fazer uma pesquisa, porque teve um juiz aí maluco que mandou proibir game, jogos online de violência, tiro, né? Ah, isso aí, os moleques saíram matando. Eu falei, não, mouse não mata ninguém. Clique não mata ninguém. É completamente diferente de uma arma. E eu vou dizer mais. Jardim Ângela, número de máquinas de game por 100 habitantes. É irrisório. Número de violência brutal, gigantesca. Jardim Paulista. Número de games por 100 habitantes. Deve chegar a 20 ou 30. Número de violência juvenil. Nada, zero. Então, cadê a violência, a correlação entre games violento e violência juvenil? Ah, desculpa. O cara falou o que quer. Ah, eu sou pastor, eu posso falar. Fale, fale com Deus, mas não comigo. Porque comigo tem que ter prova empírica. não vem usar Deus de cabo eleitoral, não, que não vale. Tem que usar aqui, no mundo dos homens, dai a César o que é de César. Não vem com conversinha mole pra cima de mim. Porque esses caras são muito safados, você quer saber. Eu irrito quando eu vejo esses caras. Eu fui uma vez em Brasília, eu não tinha hotel pra andar e tinha, aí eu tava lá num hotel, falo mesmo, porque, eu tava num hotel e o cara lá veio, onde é que eu arrumo umas mulheres? Eu falei, mas o senhor não é pastor? Cínico, cínico. O que que é isso? Meu Deus do céu. Raimundo, eu não acredito que a internet resolva o problema da conscientização pra finalizar, nem a formação crítica. Você pode usar a internet pra reforçar isso. Nada substitui o processo de formação. O convívio, a formação, os grupos, que podem ser feitos também na internet. Mas não é a internet que vai fazer a formação. Impossível. É a organização das pessoas. Se elas vão se organizar com a reunião todo dia, ou uma vez por ano e fazer três vezes hangouts pela internet, isso é o de menos. Mas continua sendo o trabalho de conscientização que faz as mudanças. Trabalho esse que nós substituímos pelo marketing. E aí já era, amigo. Porque o marketing só vai reforçar o senso comum. Pra mudar a sociedade, a gente precisa conscientizar as pessoas. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a gente precisa enfrentar o senso comum. e isso você não faz só com meme na internet. Você faz com meme na internet. Mas o meme na internet é insuficiente. Você precisa educação, organização, prática, reunião, trabalho. Infelizmente, seria bom que a internet fizesse isso e a gente resolvesse. Mas não vai resolver. E a internet é usada pelos outros para destruir a nossa conscientização também. Então, a internet é um terreno de confronto, de redes, de opinião contra redes de opinião. Por isso que, se você não estiver na internet, só vai ter a rede deles. Então, é melhor você fazer o trabalho da conscientização e também estar na internet. É isso aí. Obrigado, professor Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, por essa aula tão boa. Obrigado a todos. Obrigado.